Audiolivros em português apresenta O Mahabharata de Krishnadvaipayana Vyasa Livro 5 O Dioga Parva ou O Livro do Esforço Terceira parte 72 Bhagavadhyana Parva Janamejaya disse, quando o bom Sanjaya, deixando o acampamento Pandava, voltou aos curos, o que os meus antepassados, os filhos de Pandu Fizeram então Ó principal dos brahmanis, eu desejo saber tudo isso Conta-me Portanto Vyasaampayana disse, depois que Sanjaya tinha partido, e o distrira o justo Se dirigiu a Krishna da linhagem da Zaha, aquele principal de todos os Satvatas Dizendo, ó tu que és dedicado aos amigos, chegou a hora de os amigos Demonstrarem sua amizade Eu não vejo ninguém além de ti que possa nos salvar Neste tempo de angústia Confiando em ti, ó Madhav, nós destemidamente Pedimos de volta nossa a parte de Duryodhana que está cheio de orgulho Imensurável e de seus conselheiros Ó castigador de inimigos, tu pruta Jesus Vriznis em todas as suas calamidades, agora protege os Pandavas também de Um grande perigo, pois eles merecem a tua proteção O divino Krishna disse, aqui estou eu, ó poderosamente armado Desimil Que tu desejas dizer, pois, ó Bharata, eu realizarei o que quer que tu me digas E o distrira disse, tu ouviste qual é a intenção de Dhritarashtra e dos seus Tudo o que Sanjaya, ó Krishna, disse a mim certamente tem o consentimento de Dhritarashtra Sanjaya é a alma de Dhritarashtra, e declarou seu parecer 1. Enviado fala de acordo com suas instruções, pois se ele falar de outra maneira ele Merece ser morto Sem olhar igualmente para todos os que são dele, movido por Avareza e um coração pecaminoso, Dhritarashtra procura fazer as pazes conosco Sem nos devolver nosso reino De fato, por ordem de Dhritarashtra nós passamos Doze anos nas florestas e um ano adicional escondidos, acreditando cabalmente Ó Senhor, que Dhritarashtra permaneceria firmemente fiel àquele nosso Compromisso Que nós não nos desviamos da nossa promessa é bem sabido Pelos brahmanis que estavam conosco O cobiçoso rei Dhritarashtra está agora Relutante em cumprir as virtudes Kshatriya Devido à afeição por seu filho, ele está Escutando os conselhos de homens perversos Aceitando os conselhos de Suyudana, o rei, ó Janardana, influenciado por avareza e procurando o seu Próprio benefício, se comporta falsamente em relação a nós O que pode ser mais Triste, ó Janardana, do que isto, que eu esteja incapaz de manter minha mãe e Meus amigos Tendo os Kassis, os Panchalas, os Shedis, e os Matrias como Meus aliados e contigo, ó Matador de Madu, como meu protetor, eu pedi Somente cinco aldeias, ou seja, Avistala, Vrikastala, Makande, Varanavata, com Alguma outra, ó Govinda, como a quinta, concede-nos nós dissemos, cinco Aldeias ou cidades, ó Majestade, onde nós cinco possamos morar em união, pois Nós não desejamos a destruição dos Baratas O filho de Mente Madi Dritarashtra, no entanto, considerando o domínio do mundo como dele, não? Concorda nem com isso O que pode ser mais triste do que isso? Quando um 148 Homem nasce e, criado em uma família respeitável, cobiça as posses de outros Essa sua avareza destrói sua inteligência, e a inteligência sendo destruída, a Vergonha é perdida, e perda da vergonha leva à diminuição da virtude, e a perda De virtude causa perda de prosperidade A destruição da prosperidade, por sua Vez, arruina uma pessoa, pois a pobreza é a morte de uma pessoa Parêntese Amigos e Brahmanis evitam um homem pobre como aves evitam, ó Krishna, uma Árvore que não tem flores nem frutas Isto mesmo, ó Senhor, é a morte para mim Que os parentes me evitem, como se eu fosse alguém decaído, como o Arvital Abandonando um corpo morto Sanvara disse que nenhuma condição de vida Poderia ser mais miserável do que aquela na qual uma pessoa está sempre Atormentada pela ansiedade causada pelo pensamento, eu não tenho carne para Hoje, o que será de mim amanhã? É dito que riqueza é a maior virtude, e tudo Depende da riqueza Aqueles que têm riqueza são citados como vivos, ao passo Que aqueles que não têm riqueza estão mais mortos do que vivos Aqueles que Por violência roubam a riqueza de um homem não matam só o roubado, mas Destroem também sua virtude, lucro e prazer Alguns homens quando tragados Pela pobreza escolhem a morte, outros se mudam de cidades para aldeias, outros Se retiram para a floresta, enquanto outros, além disso, se tornam mendicantes Religiosos para destruir suas vidas Alguns por causa de riqueza são levados à Loucura, outros por riqueza vivem sob submissão a seus inimigos, enquanto Muitos outros, também, por riqueza, se dirigem à servidão aos outros A pobreza De um homem é ainda mais angustiante para ele do que a morte, pois riqueza é Única causa de virtude e prazer A morte natural de uma pessoa não é muito Considerada, pois esse é o caminho eterno de todas as criaturas De fato, nenhum Entre os seres criados pode transgredi-la Ó Krishna, um homem que é pobre por Nascimento não é tão afligido como alguém que, tendo uma vez possuído grande Prosperidade e tendo sido criado no luxo, é privado daquela prosperidade Tendo Por seu próprio erro caído em infortúnio, tal pessoa culpa os próprios deuses com Indra e a si mesma De fato, o conhecimento até de todas as escrituras fracassa Em mitigar suas dores Às vezes ele se zanga com seus empregados, e às vezes Ele nutre malícia até em relação aos seus bem-querentes Sujeito à raiva constante Ele perde a própria razão e, seus sentidos estando na blodos, ele pratica maus Atos Por pecaminosidade tal pessoa contribui para uma fusão de castas 1. Fusão de castas leva ao inferno e é a principal de todas as ações pecaminosas Se Ele não for despertado a tempo, ele vai, sem dúvida, ó Krishna, para o inferno, e De fato, a sabedoria é a única coisa que pode despertá-lo, pois se ele obtiver de Volta à visão da sabedoria, ele estará salvo Quando a sabedoria é recuperada, tal Homem dirige sua atenção para as escrituras, e atenção às escrituras auxilia a sua Virtude Então a vergonha se torna o seu melhor ornamento Aquele que tem Vergonha tem aversão contra o pecado, e a sua prosperidade também aumenta, e Aquele que tem prosperidade realmente se torna um homem Aquele que é Sempre devotado à virtude, e tem a mente sob controle, e sempre age depois de Deliberação nunca se inclina para a iniquidade e nunca se engaja em nenhuma Ação que seja pecaminosa Aquele que é sem vergonha e sem razão não é nem Homem nem mulher Ele é incapaz de ganhar mérito religioso, e é como um sudra Aquele que tem vergonha gratifica os deuses, os pitres, e até a si mesmo E por 149 Isso ele alcança a emancipação, a qual, de fato, é o maior objetivo de todas as Pessoas corretas Tu tens, ó matador de madu, visto tudo isso em mim com teus próprios olhos Não é desconhecido para ti como, privados de reino, nós temos vivido esses anos Nós não podemos abandonar legalmente aquela prosperidade, que era nossa Nossos primeiros esforços serão de tal maneira, ó amada, que nós e os Cauravas, unidos em paz, desfrutemos tranquilamente de nossa prosperidade Do Contrário, depois de matarmos os poores dos Cauravas, nós recuperaremos Aquelas províncias, embora êxito através do derramamento de sangue pela Destruição mesmo de inimigos desprezíveis que são aparentados conosco tão Afetuosamente seja o pior de todos os atos violentos, ó Krishna Nós temos Numerosos parentes, e numerosos também são os veneráveis mais velhos que Tomaram este ou aquele outro lado O massacre desses seria muito pecaminoso Que benefício, portanto, pode haver na batalha? Ai, essas práticas pecaminosas São os deveres da classe Kshatria Nós tomamos nossos Nessimentos nesta Classe desventurada Se essas práticas são pecaminosas ou virtuosas, qualquer Outra exceto a profissão de armas seria censurável para nós Um Sudra serve, um Vaisia vive por meio de comércio, o Brahman escolheu a tigela de madeira, para Mendigar, enquanto nós devemos viver por matança Um Kshatriya mata um Kshatriya, peixes vivem de peixes, um cachorro se alimenta de um cachorro V, ó Tudo a linhagem da Zaha, como cada um desses segue a sua virtude peculiar O Krishna, Kali está sempre presente em campos de batalha, vidas são perdidas por Toda parte É verdade, força regulada por política é invocada, contudo êxito e Derrotas são independentes do desejo dos combatentes As vidas também das Criaturas são independentes de seus próprios desejos, e nem bem nem mal Podem ser de alguém quando não chegou a hora para isso, ó melhor da linhagem Iado As vezes um homem mata muitos, as vezes muitos e unidos matam um Um covarde pode matar um herói, e alguém desconhecido a fama pode matar um Herói de celebridade Ambos os partidos não podem obter êxito, nem ambos Podem ser derrotados A perda, no entanto, em ambos os lados pode ser igual Se Alguém foge, perda de vida e fama é dele Sob todas as circunstâncias, no Entanto, a guerra é um pecado Quem ao atingir outro não é ele mesmo atingido Em relação à pessoa, no entanto, que é atingida, vitória e derrota, ó risiqueza São o mesmo É verdade que derrota não é muito diferente da morte, mas a perda Também, ó Krishna, daquele que obtém a vitória, não é menor Ele mesmo pode Não ser morto, mas seus adversários matarão ao menos alguém que é caro para Ele, ou alguns outros e assim o homem, ó senhor, privado de força e não vendo-a Sua frente seus filhos e irmãos, se torna indiferente, ó Krishna, a própria vida Aqueles que são colmos, madestos, vertuosos e compassivos são geralmente Mortos em batalha, enquanto aqueles que são pecaminosos escapam Mesmo Depois de matar os inimigos o arrependimento, ó Janardana, domina o coração Aquele que sobrevive entre os inimigos causa problemas, pois o sobrevivente Reunindo uma força, busca destruir o vencedor sobrevivente Na esperança de Terminar a disputa, alguém muitas vezes procura exterminar o inimigo Assim a vitória cria animosidade, e aquele que é derrotado vive em tristeza Aquele que é pacífico dorme em felicidade, abandonando todos os pensamentos de vitória e Cento e cinquenta Derrota, ao passo que aquele que provocou hostilidade sempre dorme em miséria De fato, com o coração ansioso, como se dormisse com uma cobra no mesmo Quarto Aquele que extermina raramente ganha renome Por outro lado, tal pessoa Cole infâmia eterna na avaliação de todos Hostilidades, mantidas por muito Tempo, não cessão, pois se há mesmo alguém vivo na família do inimigo nunca Faltam narradores para lembrá-lo do passado Inimizade, ó Kessva, nunca é Neutralizada por inimizade, por outro lado, ela é fomentada por inimizade, como Fogo alimentado por manteiga clarificada Portanto, não pode haver paz sem a Aniquilação de um partido, pois falhas podem sempre ser detectadas Vantagens das quais Vantagem pode ser tirada por um lado ou outro Aqueles que estão engajados sem Procurar por falhas tem esse mau hábito Confiança na própria destreza perturba o Ânimo do coração como uma doença incurável Sem renunciar a isso Imediatamente, ou morte, não pode haver paz É verdade, ó matador de Madu Que exterminar o inimigo pelas próprias bases pode levar a bom resultado na Forma de grande prosperidade, contudo tal ato é o mais cruel A paz que pode ser Ocasionada pela nossa renúncia ao reino mau é diferente da morte, que está Implicada pela perda do reino, pelo intento do inimigo e da nossa ruína completa Nós não desejamos desistir do reino, nem desejamos ver a extinção da nossa Linhagem Sob essas circunstâncias, portanto, a paz que é obtida mesmo pela Humilhação é a melhor Quando aqueles que se esforçam pela paz de todas as Maneiras, sem naturalmente desejarem a guerra, constatam que a conciliação Falhou, a guerra se torna inevitável, e então é o momento para a exibição de Bravura De fato, quando a conciliação fracassa, resultados terríveis se seguem Os eruditos notam tudo isso em uma peleja canina Primeiro, vem o abanar de Reibus, então o latido, então o latido em resposta, então o andar à roda, então a Exibição dos dentes, então repetidos rugidos, e então finalmente a briga Em tal Peleja, ó Krishna, o cachorro que é mais forte, derrotando seu adversário, ganha a Carne do último O mesmo é exatamente o caso com os homens Não há Nenhuma diferença Aqueles que são poderosos devem ser indiferentes para Evitar disputas com os fracos que sempre se submetem O pai, o rei, e aqueles Que são veneráveis em idade sempre merecem respeito Dritarashtra, portanto, ó Janardana, é digno de nosso respeito e reverência Mas, ó Madhav, o afeto de Dritarashtra por seu filho é grande Obediente ao seu filho, ele rejeitará a nossa Submissão O que tu, ó Krishna, achas melhor neste momento crítico Como nós Podemos, ó Madhav, preservar ambos, os nossos interesses e a virtude Quem Também, além de ti, ó matador de Madhu e principal dos homens, nós Consultaremos nesse caso difícil Que outro amigo nós temos, ó Krishna, que Como tu seja tão querido para nós, que procure nosso bemestar dessa maneira Que seja tão familiarizado com o andamento de todas as ações, e que seja tão Conhecedor da verdade Vai Zampaiana continuou, assim abordado, Janardana respondeu para E o destirar o justo, dizendo, eu irei à corte dos curos por causa de ambos Se Sem sacrificar os teus interesses eu puder obter paz, ó rei, uma ação de grande Mérito religioso será minha, produtiva de grandes frutos Eu então também Salvarei das malhas da morte os curos e os rinjaias cheios de fúrias, os Pandavas e os dritarashtrais, e, realmente, esta terra inteira 151 Yudhishthira disse, não é meu desejo, ó Krishna, que tu vais aos curos, pois Suyudhana nunca agirá de acordo com tuas palavras, mesmo se tu Aconselhares bem Todos os kshatrias do mundo abidiantes ao comando de Do Hyodhana estão reunidos lá Eu não quero que tu, ó Krishna, vais para meio Deles Se alguma injúria for feita a ti, ó Madhav, nada, muito menos felicidade Nem divindade, nem mesmo a soberania sobre todos os deuses, nos alegrará O santo disse, eu conheço, ó monarca, a pecaminosidade do filho de Dritarashtra, mas por irmos lá nós escaparemos da crítica de todos os reis da Terra Como outros animais à frente do leão, todos os reis da Terra reunidos não São competentes para permanecerem colmos diante de mim em batalha quando Eu estou enfurecido Se, afinal, eles me fizerem alguma injúria, então eu destruirei Todos os curos Essa mesma é minha intenção Minha ida para lá, ó Parf, não? Será inútil, pois se nosso objetivo não for realizado, nós pelo menos escaparemos De toda a crítica Yudhishthira disse, fez, ó Krishna, como te agradar Abençoado sejas tu, vai Então aos curos Eu espero te ver retornar bem sucedido e próspero Indo aos Curos, ó Senhor, fez as pazas de maneira que todos os filhos de Barata possam Viver juntos com corações alegras e contentes Tu és nosso irmão e amigo Querido para mim tanto quanto para Vibatsu Tal tem sido nossa intimidade Contigo que nós não recearmos negligência de nossos interesses de tua parte Vai Lá para o nosso bem Tu nos conheces, tu conheces nossos antagonistas, tu Sabes quais são os nossos propósitos, e tu sabes também o que dizer Tu dirás, ó Krishna, para suíldana palavras que sejam para nosso benefício Se a paz é Para ser estabelecida por, aparente, pecado ou por quaisquer outros meios, ó Kesva, fala palavras que demonstrem ser benéficas para nós 73 O santo disse, eu ouvi as palavras de Sanjaya e agora eu ouvi as tuas Eu sei Tudo acerca dos propósitos dele como também dos teus O teu coração se inclina Para a retidão, ao passo que a tendência deles é em direção à inimizade Aquilo Que é obtido sem guerra é de grande valia para ti Uma longa vida bramacharia Não é, ó senhor da terra, o dever de um Kshatriya De fato, homens de todas as Quatro classes dizem que um Kshatriya nunca deve subsistir de esmolas, vitória ou Morte e em batalha foram eternamente ordenadas pelo Criador, este mesmo é o Dever de um Kshatriya Covardia não é aprovada, em um Kshatriya Subsistência Ó Yudhishthira, não é possível por covardia, ó tu de braços poderosos Mostra-a Tua bravura, e vence, ó castigador de inimigos, os teus inimigos O cobiçoso filho De Dritarashtra, ó castigador de inimigos, vivendo por um longo tempo, com Muitos reis, por afeição e amizade se tornou muito poderoso Portanto, ó rei, não? Há esperança de ele fazer as pazas contigo Eles se consideram fortes, tendo Bishma e Drona e Kripa e outros com eles Enquanto tu, ó rei, ó opressor de Inimigos, te comportares brandamente com eles, eles reterão o teu reino Nem por 152 Com paixão, nem por brandura, nem por um sentimento de justiça aos filhos de Dritarashtra, ó castigador de inimigos, realizarão teus desejos Esta, ó filho de Pandu, é outra prova de que eles não farão as pazas contigo, tendo-te afligido tão Profundamente por te fazer investir um calpina eles não foram aguilhados pelo Remorso Na própria vista do avô, Bishma, e de Drona e do sábio Vidura, de Muitos brahmanis santos, do rei, dos cidadãos, e de todos os principais cauravas O cruel do Rioudna, te derrotando fraudulentamente no jogo de dados, a ti que és Caridoso, amável, autocontrolado, virtuoso e de votos rígidos, não ficou, ó rei Envergonhado de sua ação vil Ó monarca, não demonstres nenhuma compaixão Por aquele canalha de semelhante disposição Eles merecem a morte pelas mãos De todos, quão mais então de ti, ó Barata Ó Barata, com que discursos Impróprios do Rioudna com seus irmãos, cheio de alegria e se gabando muito, te Afligiu com teus irmãos Ele disse, os Pandavas agora não têm nada deles nesta Terra extensa Seu próprio nome e linhagem estão extintos Com o tempo, que é Sem fim, a derrota será deles Todas as suas virtudes tendo emergido em mim Eles agora serão reduzidos aos cinco elementos Enquanto a partida de dados Estava em progresso, o patífido Sazana de alma mais pecaminosa, agarrando-a Dama lamentosa pelo cabelo arrastou a princesa Draupadi, como se ela não Tivesse protetores, para a assembleia de reis, e na presença de Bhishmaidrona E outros, repetidamente a chamou de vaca Vaca? Reprimidos por ti, teus irmãos De bravura terrível, atados também pelos laços da virtude, não fizeram nada para Vingar isso, e depois que tu foste exilado para as florestas, do Rioudna tendo Proferido essas e outras palavras cruéis contou vantagem em meio aos seus Parentes Sabendo que tu iras inocente, aqueles que estavam reunidos ficaram Sentados silenciosos na casa de assembleia, lamentando com voz sufocada Os Reis reunidos com os brahmanis não o elogiarão por isso De fato, todos os Cortesãos presentes lá o criticarão Para um homem de descendência nobre, ó Opressor de inimigos, a crítica é a morte A morte é até muitas vezes melhor do Que uma vida de censura Exatamente então, ó rei, ele morreu, quando ao ser Censurado por todos os reis da terra ele não sentiu vergonha Aquele cujo caráter É tão abominável pode ser facilmente destruído assim como uma árvore arrancada Permanecendo ereta sobre uma única raiz fraca O pecaminoso do Rioudna de Mente má merece a morte nas mãos de todos, assim como uma serpente Mata-o Portanto, ó matador de inimigos, e não existes de modo algum Isto cabe a ti, ó Impecável, e eu gosto disto também, que tu prestes homenagem ao teu pai Dhritarashtra e também a Bhishma Indo até lá eu removerei as dúvidas de todos Os homens que ainda estão indecisos quanto a maldade de do Rioudna Lá na Presença de todos os reis eu enumerarei todas aquelas tuas virtudes que não são Encontradas em todos os homens, como também todos os maus hábitos de Do Rioudna E me ouvindo falar palavras benéficas, repletas de virtude e lucro, os Soberanos de vários reinos te considerarão como possuidor de uma alma virtuosa E como um falador da verdade, enquanto ao mesmo tempo, eles entenderão como Do Rioudna é influenciado pela avareza Eu também falarei da maldade de Do Rioudna diante dos cidadãos e dos habitantes do país, diante de jovens e Velhos, de todas as quatro classes que estarão reunidas lá E como tu pedes paz Ninguém te acusará de pecaminoso, enquanto todos os chefes da terra criticarão Os curos e Dritarashtra, e quando Do Rioudna for morto por ser abandonado por 153 Todos os homens, não restará nada a fazer Fez então o que deve ser feito agora Indo até os curos, eu me esforçarei para fazer as pazas sem sacrificar os teus Interesses, e notando a inclinação deles para a guerra e todos os seus Procedimentos, eu logo voltarei, ó Barata, para a tua vitória Eu penso que é Guerra com o inimigo é indubitável Todos os presságios que são perceptíveis por Me apontam para isso Aves e animais dão guinjos terríveis e o ivão na Aproximação do Crepúsculo Os principais dos Elafantes e Corsés assumem Formas horríveis, o próprio fogo exibe diversos tipos de cores terríveis Esse nunca Seria o caso exceto pelo fato de a própria devastação destruidora do mundo estar Chegando ao nosso meio Aprontando suas armas, máquinas, cotas de malha, e Carros, Elafantes, e Corsés, que todos os teus guerreiros fiquem preparados para A batalha, e que eles cuidem de seus Elafantes e cavalos e carros É, ó Rei, reúne Tudo o que tu precisas para a guerra iminente Enquanto ele viver, do rio Odna Não será capaz, de nenhuma maneira, de devolver para ti, ó Rei, aquele teu reino Que, cheio de prosperidade, foi anteriormente obtido por ele por meio dos dados 74 Bima disse, fala, ó Matador de Madu, de maneira que possa haver paz com Os curos Não os ameaces com guerra Ofendendo-se contudo, com sua cólera Sempre excitada, hostil ao seu próprio bem e arrogante, do rio Odna não deve ser Abordado de forma rude Comporta-te em relação a ele com suavidade Do rio Odna é pecaminoso por natureza de coração semelhante ao de um ladrão Embriagado com o orgulho de prosperidade, hostil aos Pandavas, sem Previdência, cruel em palavras, sempre disposto a censurar outros, de bravura Perversa, de cólera que não é facilmente apaziguada, não suscetível de ser Ensinado, de alma má, enganador em comportamento, capaz de desistir da sua Própria vida em vez de ceder ou abandonar sua própria opinião Paz com tal Pessoa, ó Krishna, é, eu suponho, muito difícil Sem respeito pelas palavras até de Seus simpatizantes, desprovido de virtude, amando a falsidade, ele sempre age Contra as palavras de seus conselheiros e fere seus corações Como uma Serpente escondida dentro de Jacos, ele naturalmente comete ações Pecaminosas, dependendo da sua própria disposição perversa, e obediente ao Impulso da ira Que exército do rio Odna tem, qual é sua conduta, qual é sua Natureza, seu poder e sua destreza, são todos bem conhecidos por ti Antes disso Os Kauravas com seu filho passavam seus dias em alegria, e nós também com Nossos amigos nos regozijávamos como o irmão mais novo de Indra com o próprio Indra Ai, por causa da cólera de do rio Odna, ó matador de Madu, os baratas Serão todos consumidos, assim como florestas pelo fogo no fim das estações Úmidas, e, ó matador de Madu, são bem conhecidos aqueles 18 Reis que Aniquilaram seus amigos e parentes Assim como, quando Dharma se tornou Extinto, Kali nasceu na raça de Ajuras florescentes com prosperidade e Resplandecentes com energia, assim nasceu o Davarta entre os Ayrraias Janamejaya entre os Nipos, Vaula entre os Talajangas, o orgulhoso Vasu entre Os Crimes, Aja Vindo entre os Suviras, Ruchardik entre os Surashtrais, Arcaja entre Os Valirras, Dautamulaka entre os Chainas, Ayagriva entre os Viderras, Varaio 154 Entre os Mahaljasas, Val entre os Sundaras, Purhuravas entre os Diptaxas, Sahaja entre os Chedes e Matsyas, Vrissadjaja entre os Praviras, Dharana entre Os Chandra Bhatsyas, Vigarana entre os Mukutas e Sama entre os Nandivegas Esses indivíduos Vis, ó Krishna, nascem no fim de cada Yuga, em suas Respectivas linhagens, para a destruição de seus parentes Assim do Hyodna, a Própria encarnação do pecado e a ignomínia de sua família, nasceu, no fim do Yuga, entre nós os curos Portanto, ó tu de bravra feroz, tu dives te dirigir a ele Lentamente e brandamente, não em palavras amargas, mas em palavras gentes Repletas de virtude e lucro, e discursar completamente sobre o assunto de maneira A atrair seu coração Todos nós, ó Krishna, preferiríamos em humilhação seguir Do Hyodna submissamente, mas, ó, não deixes que os baratas sejam Aniquilados Ó Vasudev, age de tal maneira que nós possamos antes viver como Estranhos para os curos do que incorrer no pecado de causar a destruição da Linhagem inteira que deve atingi-los Ó Krishna, que o avô idoso e os outros Conselheiros dos curos sejam pedidos para provocar sentimentos fraternos entre Irmãos e acalmar o filho de Dhritarashtra Isso mesmo é o que eu digo O rei E o Dhritarashtra também aprova isso, e Arjuna também é contrário à guerra, pois há Grande compaixão nele 75 Vai Zampayana disse, ouvindo estas palavras de Bhima, que eram repletas de Tal brandura e que eram tão inesperadas como se as colinas tivessem perdido seu Peso e o fogo tivesse se tornado frio, o irmão mais novo de Rama, Kesvadá Linhagem Sura e braços poderosos, que maneja o arco chamado Saranga, Rio Alto E como se para estimular Bhima com suas palavras, como a brisa abanando um Fogo, se dirigiu a ele que estava então dominado dessa maneira pelo impulso de Bondade, dizendo, em outros tempos, ó Bhima Zena, tu aprovavas somente a Guerra, desejoso de oprimir os filhos pecaminosos de Dhritarashtra que se Deleitam com a destruição de outros Ó castigador de inimigos, tu não dormias Mas ficavas desperto a noite inteira, sentado com o rosto para baixo Tu proferias Frequentemente exclamações terríveis de cólera, indicativas da tempestade dentro Do teu coração Inflamado com o fogo da tua própria fúria, tu suspiravas, ó Bhima Com o coração inquieto, como uma chama de fogo misturada com fumaça Afastando-te de companhia, tu te deitavas dando suspiros ansiosos, como um Homem fraco oprimido por uma carga pesada Aqueles que não sabem a causa te Consideram como louco Como um elefante quebrando em fragmentos árvores Arrancadas colocadas sobre o solo grunhe com raiva enquanto as pisoteia, assim Tu também, ó Bhima, prosseguias, dando suspiros profundos e sacudindo a terra Sob o passo Aqui nesta região tu não tens alegria em companhia, mas passas teu Tempo em privacidade Noite ou dia, nada te agrada tanto quanto a reclusão Sentando à parte tu às vezes das risadas altas de repente, e às vezes, colocando Tua cabeça entre teus dois joelhos, tu continuas nessa postura por muito tempo Com olhos fechados Em outras ocasiões, ó Bhima, contraindo os tuas Sobrancelhas frequentemente e mordendo teus lábios, tu oularras ferozmente a tua 155 Frente Tudo isso é indicativo de ira Uma vez tu tinhas, no meio dos teus irmãos Agarrado à massa, proferindo este juramento, como o sol é visto se erguendo no Leste expondo seu brilho, e como ele realmente se põe no oeste viajando em volta De Meru, assim eu juro que eu sem dúvida matarei o insolente do rio Gnacon Esta minha massa, e este meu juramento nunca será falso Como então esse teu Mesmo coração, ó castigador de inimigos, agora segue os conselhos de paz Ai Quando o medo entra em teu coração, ó Bhima, é certo que os corações de todos Os que desejam guerra estão perturbados porque a guerra se torna realmente Iminente Dormindo ou acordado, tu o vês, ó filho de Paritá, presságios Inauspiciosos Talvez é por isso que tu desejas paz Ai, como um eunuco, tu não Mostras nenhum sinal da tua virilidade em ti Tu estás dominado pelo pânico, e é Por isso que o teu coração está perturbado Teu coração treme, tua mente está Dominada pelo desespero, tuas coxas tremem, e é por isso que tu desejas paz Os Corações dos mortais, ó Parf, são sem dúvida tão inconstantes quanto as Vagens da semente salmali expostas à força do vento Esta tua disposição de Ânimo é tão estranha quanto a fala articulada em bovinos De fato, os corações Dos teus irmãos estão prestes a afundar em um oceano de desespero, como Nadadores no mar sem uma balsa para resgatá-los Que tu, ó Bimazena, profiras Palavras tão inesperadas de ti é tão estranho quanto o deslocamento de uma Colina Lembrando-te dos teus próprios feitos e da família também na qual tu és Nascido, levanta, ó Barata, não cidas à aflição, ó herói, e se firme Esse langor, ó Repressor de inimigos, não é digno de ti, pois um Kshatriya nunca desfruta daquilo Que ele não adquiriu por meio de bravura 76 Vaisampayana disse, assim abordado por Vasudev, o sempre colérico Bima, incapaz de tolerar insultos, foi imediatamente incitado como um corcel de Grande vigor, e respondeu sem perder um momento, dizendo, ó Atchuta, eu Desejo agir de um modo específico, tu, no entanto, me compreendeste de um Ponto de vista completamente diferente Que eu tenho grande prazer na guerra e Que a minha bravura é irreprimível deve, ó Krishna, ser bem conhecido por ti por Nós termos vivido juntos por um longo tempo Ou pode ser que tu não me Conheças, como alguém nadando em um lago ignorante de sua profundidade É Por isso que tu me admoestas com essas palavras inapropriadas Quem mais, ó Madhav, sabendo que eu sou Bimazena, poderia se dirigir a mim com tês Palavras inapropriadas como tu fizeste Portanto, eu te falarei, ó encantador dos Vriznis, acerca da minha própria destreza e poder incomparáveis Embora falar Da própria destreza seja sempre uma ação ignóbil, contudo, perfurado como eu Estou pelas tuas críticas descorteses, eu falarei da minha própria força Vê, ó Krishna, estes, o firmamento e a terra, os quais são imóveis, imensos, e infinitos, e Que são o refúgio de, e nos quais nascem essas criaturas inúmeráveis Se por Raiva eles colidissem de repente como duas colinas, somente eu, com meus Braços, poderia mantê-los separados com todos os seus objetos móveis e Imóveis Vê as juntas destes meus braços semelhantes a massas Eu não encontro 156 A pessoa que possa se soltar tendo uma vez entrado dentro do seu alcance O Imavat, o oceano, o próprio poderoso manejador do raio, isto é, o matador de Vala, nem esses três poderiam, com todo o seu poder, soltar a pessoa atacada Por mim Eu facilmente calcarei sobre o chão sob os meus pés todos os kshatrias Que virão lutar contra os Pandavas Não é sabido por ti, ó Atchuta, com qual Bravura eu derrotei os reis da terra e os trouxe sob submissão Se, de fato, tu Realmente não conheces minha bravura que é como a energia feroz do sol do Meio-dia então tu irás conhecê-la, ó Janardana, na escaramuça violenta da Batalha Tu me fereste com tuas palavras cruéis, me atormentando com a dor da Abertura de um tumor fétido Mas saibas que eu sou mais poderoso do que o que Eu disse de mim mesmo pela minha própria vontade Naquele dia, quando a Devastação violenta e destrutiva da batalha começar, tu então me verás lançando Por terra elafantes e combatentes, guerreiros em carros, em corsés e aqueles em Elafantes, e matando com raiva os principais dos guerreiros kshatriya Tu, assim Como outros, me verás fazer tudo isso e oprimir os principais dos combatentes A medula dos meus ossos ainda não enfraqueceu, nem o meu coração treme Se o Mundo inteiro avançar contra mim em fúria eu ainda assim não sentirei a influência Do medo É só por compaixão, ó matador de madu, que eu sou a favor de Mostrar boa vontade com o inimigo Eu estou suportando demasiado calmamente Todas as nossas injúrias para que a linhagem de barata não seja estirpada 77 O santo disse, foi só por afeição que eu te disse tudo isso, desejando Conhecer a tua disposição, e não pelo desejo de te repreender, nem por orgulho De erudição, nem por raiva, nem pelo desejo de fazer um discurso Eu conheço a Tua magnanimidade de alma, e também tua força, e teus feitos Não foi por essa Razão que eu te repreende Ó filho de Pandu, mil vezes maior será o benefício Conferido por ti a causa dos Pandavas do que aquele o qual tu achas que és Capaz de conferir a ela Tu, Obima, com teus parentes e amigos, és exatamente O que deve ser alguém que tomou seu nascimento em uma família como a tua Que é respeitada por todos os reis da Terra O fato, no entanto, é que nunca podem Chegar à verdade aqueles que, sob a influência da dúvida, passam a perguntar Sobre as consequências futuras de virtude e vício, ou sobre a força e fraqueza de Homens Por isso é visto que o que é a causa do êxito do objetivo de uma pessoa Se torna também a causa de sua ruína Atos humanos, portanto, são duvidosos Em suas consequências Homens eruditos, capazes de julgar os males das ações Decretam um rumo de ação específico como digno de ser seguido Isso produz, no entanto, consequências, o completo oposto do que estava previsto, muito Semelhante à direção do vento De fato, até aquelas ações de homens que são os Resultados de deliberação e política bem direcionada, e que são compatíveis com Considerações de retidão, são frustradas pelas dispensações da providência Então, além disso, dispensações providenciais, tais como calor e frio e chuva e Fome e sede, que não são as consequências de ações humanas, podem ser Frustradas por esforço humano Então, também, além daquelas ações as quais Uma pessoa está preordenada a praticar, como o resultado das ações de vidas 157 Passadas, uma pessoa pode sempre se livrar de todas as outras ações Começadas por sua vontade, como é testificado pelas surtes e os slites Portanto Ó filho de Pando, uma pessoa não pode continuar no mundo sem agir Ela deve Por essa razão, se dedicar ao trabalho sabendo que o seu propósito será Alcançado por uma combinação de destino e esforço Aquele que se engaja em Ações Sob essa convicção nunca é atormentado pelo fracasso, nem encantado Pelo sucesso Esse, óbima zena, foi o significado pretendido das minhas Palavras Não foi planejado por mim que a vitória seria certa em um confronto com O inimigo Uma pessoa, quando sua mente está perturbada, não deve perder sua Alegria e não deve se entregar nem ao langor nem à depressão É por isso que eu Falei para ti da maneira que eu fiz Quando vier o dia seguinte, ó Pandava, eu irei à Presença de Dritarashtra Eu me esforçarei para fazer as pazas sem sacrificar Seus interesses Se os Kauravas fizerem as pazas, então fama ilimitada será Minha Seus propósitos estarão alcançados, e eles também colherão grande Benefício Se, no entanto, os Kauravas, sem escutarem as minhas palavras Decidirem manter sua opinião, então sem dúvida haverá uma guerra formidável Nessa guerra a responsabilidade se apoia sobre ti, óbima zena Essa Responsabilidade deve também ser levada por Arjuna, enquanto outros guerreiros Devem ser todos liderados por vocês dois No caso de a guerra acontecer, eu sem Dúvida serei o motorista do carro de Vibatsu Pois esse, de fato, é o desejo de Danandjaya, e não que eu mesmo não esteja desejoso de lutar É por isso que, te Ouvindo proferir tua intenção, eu reacendi aquela tua energia, ó Vrikodara 78 Arjuna disse, ó Janardana, e o Dishira já disse o que deve ser dito Mas, ó castigador de inimigos, ouvindo o que tu disseste, me parece que tu, ó senhor Não penussas que a paz é facilmente obtenível ou por causa da cobiça de Dritarashtra ou da nossa fraqueza atual Tu penussas também que destreza Humana só é inútil, e também que sem empregar destreza os propósitos de Alguém não podem ser realizados O que tu disseste pode ser verdade, mas ao Mesmo tempo isso pode não ser sempre verdade Nada, no entanto, deve ser Considerado como impraticável Isso é verdade, a paz te parece ser impossível por Nossa condição aflitiva, contudo eles ainda estão agindo contra nós sem colher os Frutos de suas ações Paz, portanto, se devidamente proposta, ó senhor, pode ser Firmada Ó Krishna, esforça-te, portanto, para fazer as pazas com o inimigo Tu, ó Herói, és o principal de todos os amigos dos Pandavas e dos Kuros, assim como Prandyapti é dos deuses e dos Ajuras Realiza, portanto, aquilo que for para o bem Dos Kuros e dos Pandavas A realização do nosso bem não é, eu creio, difícil para Te Se tu te esforçares, ó Janardana, de tal maneira é esta ação que ela estará logo Efetuada Logo que tu fores para lá, isso estará realizado Se, ó herói, tu Tensionares tratar do Riodnadimente má de alguma outra maneira, aquele teu Propósito será realizado exatamente como tu desejas Se é paz ou guerra com o Inimigo que tu desejas, qualquer desejo, ó Krishna, que tu possas nutrir Certamente será respeitado por nós Do Riodnadimente má com seus filhos 158 Parentes não merece a destruição quando, incapaz de suportar a visão da Prosperidade de Yudhishthira e não encontrando um meio impecável, aquele Canalha, ó matador de Madu, nos despojou de nosso reino pelo pecaminoso Expediente dos dados fraudulentos Que arqueiro aqui, nascido na classe Kshatriya e convidado para o combate, se desviaria da luta mesmo que ele esteja Certo de morrer? Vendo-nos derrotados por meios pecaminosos e banidos para as Florestas, exatamente então, ó tu da tribo Vrizni, eu pensei que sou Yudana Merecia a morte pelas minhas mãos O que tu, no entanto, ó Krishna, desejas Fazer por teus amigos não é incomum, embora pareça inexplicável como o Objetivo Em vista pode ser efetuado por suavidade ou seu contrário Ou, se tu consideras Preferível a destruição imediata deles, que isso seja efetuado logo sem mais Deliberação Certamente, tu sabes como Draupadi foi insultada no meio da Assembleia por Duryodhana de alma pecaminosa e como também nós Suportamos isso com paciência Que Duryodhana, ó Madhav, se comportará com Justiça em direção aos Pandavas é o que eu não posso crer Conselhos sábios Estarão perdidos nele como semente semeada em uma terra estéreo Portanto, fez Sem demora o que tu, ó tu da linhagem Vrizni, pensas ser apropriado e benéfico Para os Pandavas, ou o que, de fato, deve ser feito em seguida 79 O santo disse, será, ó tu de armas pudarussas, o que tu, ó Pandava, disseste Eu me esforçarei para causar aquilo que será benéfico para os Pandavas e os Curos Entre os dois tipos de ações, guerra e paz, a última, ó Vibatsu, está talvez Dentro do meu poder Vê, o solo é umedecido e privado de ervas daninhas por Esforço humano Sem chuva, no entanto, ó filho de Kunfi, ele nunca produz Colheitas De fato, na ausência de chuva alguns falam de irrigação artificial como Os meios de sucesso devido ao esforço humano, mas mesmo então pode ser visto Que a água artificialmente introduzida é secada por seca providencial Vendo tudo Isso, os homens sábios de antigamente disseram que os assuntos humanos são Colocados em andamento pela cooperação de expedientes providenciais e Humanos Eu farei tudo o que puder ser feito pelo esforço humano da melhor Maneira Mas eu não serei, de nenhuma maneira, capaz de controlar o que é Providencial Do Ryugna de mente má age desprezando ambos, a virtude e o Mundo Nem ele sente algum remorso por agir dessa maneira Além do mais, suas Tendências pecaminosas são alimentadas por seus conselheiros Sakuni e Karnai Seu irmão do Sazana Suyujana nunca fará as pazas por desistir do reino, sem Oparf, sofrer em nossas mãos uma destruição indiscriminada com seus Parentes O rei Yudhisthira o justo não deseja desistir do reino submissamente Do Ryugna de mente má também, por nossa solicitação, não entregará o reino Eu, portanto, acho que não é apropriado entregar a mensagem de Yudhisthira Para ele O pecaminoso do Ryugna da família de Kuro não realizará, ó Barata Os objetivos citados por Yudhisthira Se ele recusar complacência, ele merecerá A morte nas mãos de todos De fato, ele merece a morte nas minhas mãos, como Também, ó Barata, de todos já que em sua infância ele sempre perseguia vocês Cento e cinquenta e nove Todos, e já que aquele patife perverso e pecaminoso roubou de vocês seu reino e Não pode aguentar a visão da prosperidade de Yudhisthira Muitas vezes, ó Parf, ele se esforçou para me afastar de ti, mas eu nunca considerei aquelas Más tentativas dele Tu sabes, ó tu de armas pudarussas, quais são as intenções Nutridas por Do Ryugna, e tu sabes também que eu procuro o bemestar do rei Yudhisthira o justo Conhecendo, portanto, o coração de Do Ryugna e quais são Os meus maiores desejos, porque então tu, ó Arjuna, nutriste as apreensões em Relação a mim como alguém não familiarizado com tudo Aquele ato importante Também que foi ordenado no céu é conhecido por ti Como então, ó Parf, a paz Pode ser firmada com o inimigo O que, no entanto, ó Pandavas, puder ser feito Ou por palavras ou ação, será tudo feito por mim Não Espers, no entanto, ó Parf, que a paz seja possível com o inimigo Cerca de um ano atrás, na ocasião De atacar o gado de Virata, Bhishma, no seu caminho de volta, não solicitou Do Ryugna acerca dessa mesma paz tão benéfica para todos Acredita em mim Eles foram derrotados naquele tempo quando sua derrota foi resolvida por ti De Fato, Suildana não concorda em ceder a menor parte do reino nem pelo mais Curto período de tempo Com relação a mim, eu sou sempre obediente às ordens De Yudhisthira, e, portanto, as ações pecaminosas daquele canalha perverso Devem ser novamente ponderadas em minha mente 80 Nakula disse, muito foi dito, ó Madhav, pelo rei Yudhisthira o justo que é Familiarizado com a moralidade e dotado de generosidade, e tu ouviste o que foi Dito por Falguni também Em relação à minha própria opinião, ó herói, tu Repetidamente a expressaste Ouvindo primeiro quais são os desejos do inimigo e Desconsiderando a todos, fez o que tu considerares apropriado para a ocasião Ó Quesva, diversas são as conclusões chegadas a respeito de diversas questões Êxito, no entanto, ó castigador de inimigos, é obtido quando um homem faz aquilo Que deve ser feito em vista da ocasião Quando uma coisa é decidida de uma Maneira em uma ocasião, isso se torna inadequado quando a ocasião se torna Diferente As pessoas, portanto, neste mundo, ó principal dos homens, não podem Manter a mesma opinião em todas as ocasiões Enquanto nós estávamos vivendo Nas florestas, os nossos corações estavam inclinados para um rumo de ação Específico Enquanto nós estávamos passando o período escondidos, nossos Desejos eram de um tipo, e agora, no tempo presente, ó Krishna, quando se Esconder não é mais necessário, os nossos desejos se tornaram diferentes Ó tu Da tribo Vrizni, enquanto nós vagávamos nas florestas, a atração pelo reino não Era tão grande como agora O período do nosso exílio tendo acabado, saibas, ó Herói, que nós tendo retornado, um exército totalizando sete Akshawinis Completas, por tua graça, ó Janardana, foi reunido Contemplando esses tigres Entre homens, de força e coragem inconcebíveis, permanecendo equipados para A batalha armados com armas, qual homem não seria tomado pelo medo Portanto indo para o meio dos curos, fala primeiro palavras repletas de brandura e Então aquelas repletas de ameaças, para que o pecaminoso Suildana possa ser 160 Agitado pelo medo Que homem mortal, de carne e sangue, enfrentaria em batalha Yudistira e Bimazena, os invencíveis Vibatsu e Surdeva, eu mesmo, tu Mesmo e Rama, ó Kesva, isso te aqui de energia poderosa, virata com seus filhos Drupada com seus aliados, Idrista de Una, ó Madhav, e o soberano de Kassi De grande destreza Idrista que tu o senhor dos Shedis Logo que tu foras para lá Então tu realizarás, sem dúvida, ó tu de braços fortes, o objetivo desejado do rei Yudistira o justo Vidura, Ibishma e Drona e Valika, esses talentos, ó Impecável, te compreenderão quando tu proferires palavras de sabedoria Eles Pedirão àqueles soberanos de homens, Dritarashtra e Suildana de disposição Pecaminosa, com seus conselheiros, para agirem de acordo com o conselho Quando tu, ó Janardana, és o orador e vidura o ouvinte, que assunto há que não Possa ser tornado agradável e claro 81 Surdeva disse, o que foi dito pelo rei é, de fato, virtude eterna, mas tu, ó Castigador de inimigos, dives agir de tal maneira que a guerra possa acontecer Sem dúvida Mesmo se os Kauravas expressarem seu desejo de paz com os Pandavas, ainda assim, ó Tu da tribo de Dazaha, provoca uma guerra com eles Tendo visto, ó Krishna, a princesa de Panchala levada naquela situação para o Meio da assembleia, como a minha raiva pode ser apaziguada sem a morte de Suildana Se, ó Krishna, Bhima e Arjuna e o rei Yudhishthira o justo estão Dispostos a servir-te ouços, abandonando a virtude eu desejo um confronto com Duryodhana em batalha Sutiaki disse, Surdeva de grande alma, ó de armas pudarussas, tu falaste-e Verdade A raiva que eu sinto por Duryodhana pode ser apaziguada somente por Sua morte Tu não te lembras da raiva que tu também sentiste ao ver nas florestas Os Pandavas aflitos vestidos em trapos e camursas Portanto, ó principal dos Homens, todos os guerreiros reunidos aqui concordam unanimemente com o que O filho heroico de Madri, feroz em batalha, disse Vaisampayana continuou, a essas palavras de Yudjana de grande alma Um rugido leonino foi dado por todos os guerreiros reunidos lá E todos os heróis Aplaudindo muito essas palavras de Sutiaki, o elogiaram, dizendo, excelente Excelente E ansiosos para lutar, todos eles começaram a expressar sua alegria 82 Vaisampayana disse, ouvindo as palavras pacíficas do rei que eram repletas De virtude e lucro, a filha do rei Drupada, Krisnan, de longos cabelos negros Atormentada com grande angústia, aplaudindo Surdeva e aquele poderoso Guerreiro em carro Sutiaki, se dirigiu a Madhav sentado ao seu lado E vendo Bimazena se declarar em favor da paz, aquela dama inteligente, dominada pela Dori com olhos banhados em lágrimas, disse, ó matador de Madhu, é sabido por 161 Ti, ó tu de braços fortes, por quais meios fraudulentos, ó justo, o filho de Dhritarashtra com seus conselheiros roubou dos Pandavas, ó Janardana, sua Felicidade Tu sabes também, ó tu da tribo de Dazarra, qual mensagem foi Entregue privadamente para Sanjaya pelo rei Tu também ouviste tudo o que foi Dito para Sanjaya Ó tu de grande esplendor, as palavras foram estas mesmas Que somente cinco aldeias sejam concedidas a nós, isto é, Avistala, e Vrikastala, e Makandi, e Varanavata, e como a quinta, qualquer outra Ó tu de Braços poderosos, ó Kesva, exatamente essa era a mensagem que devia ser Entregue para Duryodhana e seus conselheiros Mas, ó Krishna, ó tu da tribo de Dazarra, ouvindo essas palavras de Yudhishthira, dotado de modéstia e ansioso Pela paz, Suyudhana não agiu de acordo com elas Se, ó Krishna, Suyudhana Deseja fazer as pazas sem entregar o reino, não há necessidade de ir lá para fazer Semelhante paz Os Pandavas com os Rinjayas, ó tu de armas pudarussas, são Bastante capazes de resistir a feroz hoste Dhritarashtra cheia de fúria Quando Eles não são mais sensíveis a essas artes de conciliação, não é apropriado, ó Matador de Madhu, que tu lhes mostres piedade Aqueles inimigos, ó Krishna Com quem a paz não pode ser estabelecida por conciliação ou presentes devem Ser tratados com severidade por alguém desejoso de salvar sua vida Portanto, ó A ti o tá de braços fortes, pesado deve ser o castigo que merece ser rapidamente Infligido a eles por ti ajudado pelos Pandavas e os Rinjayas De fato, isso mesmo Ficaria bem para o filho de Parita, e contribuiria para a tua glória, e se realizado, ó Krishna, será uma fonte de grande felicidade para toda a classe Kshatriya Aquele Que é cobiçoso, se pertencente à classe Kshatriya ou alguma outra, salvo é claro Um Brahmani, mesmo se mais pecaminoso, deve sem dúvida ser morto por um Kshatriya que é fiel aos deveres da sua própria classe A exceção no caso de um Brahmani, ó Senhor, é devido ao Brahmani ser o preceptor de todas as outras Classes, como também o primeiro compartilhador de tudo Pessoas conhecedoras Das Escrituras declaram, ó Janardana, que se incorre em pecado por matar Alguém que não merece ser morto Assim há igual pecado em não matar alguém Que merece ser morto Age, portanto, ó Krishna, de tal maneira com as forças Armadas dos Pandavas e dos Rinjaias, que o pecado não possa te tocar Por Excesso de confiança em ti, ó Janardana, eu repetirei o que foi dito repetidas Vezes Que mulher semelhante a mim, ó Kesva, existe sobre a terra Eu sou a Filha do rei Drupada, surgida do altar sacrifical Eu sou a irmã de Dristadeuna Tua amiga querida, ó Krishna Eu por casamento me tornei uma senhora da Linhagem de Ajamida, a Nora do ilustre Pando Eu sou a rainha dos filhos de Pando, que parecem cinco Indras em esplendor Eu tenho, com estes cinco Heróis, cinco filhos que são todos poderosos guerreiros em carros, e que são Moralmente vinculados a ti, ó Krishna, como o próprio Abhimanyu Sendo assim, ó Krishna, eu fui agarrada pelos cabelos, arrastada para a assembleia e insultada na Própria vista dos filhos de Pando e no teu tempo de vida Ó Kesva, os filhos de Pando, os Panchalas, e os Vrisnis estando todos vivos, exposta ao olhar da Assembleia eu fui tratada como uma escrava por aqueles patifes pecaminosos É Quando os Pandavas vendo isso tudo ficaram silenciosos sem cederem à cólera Em meu coração eu te chamei, ó Govinda, dizendo, salva-me Ó, salva-me Então o rei ilustre Dritarashtra, meu sogro, disse a mim, pede algum benefício, ó Princesa de Panchala Tu mereces bençãoes e até honra das minhas mãos 162 Assim abordada eu disse, que os Pandavas sejam homens livres com seus Carros e armas Após isso os Pandavas, ó Kesva, ficaram livres, mas apenas Para serem exilados nas florestas Ó Janardana, tu conheces todas essas minhas Tristezas Salva-me, ó de olhos de lótus, com meus meridos, amigos e parentes Dessa angústia Moralmente, ó Krishna, eu sou a Nora de ambos, Bhishmai Dritarashtra Embora seja assim, eu, contudo, fui tornada uma escrava à força Que vergonha para a perícia de Parf com o arco, ó, que vergonha para a força De Bhimazenajak do Hyodna, ó Krishna, vive mesmo por um momento Se eu Mereço algum favor das tuas mãos, se tu tens alguma compaixão por mim, que é Tua ira, ó Krishna, seja dirigida para os filhos de Dritarashtra Vaisampayana continuou, tendo dito isso, a bela Krishna de olhos que eram Negros e grandes como folhas de lótus, banhada em lágrimas, e andando como Uma elefanta se aproximou de Krishna de olhos de lótus, e pegando com sua mão Esquerda os seus próprios cabelos belos de pontas encaracoladas, de cor azul Profundo e perfumados com todas as fragrâncias, dotados de todos os sinais Auspiciosos e, embora reunidos em uma trança, ainda más e os ilustrosos como Uma cobra poderosa, falou estas palavras, ó tu de olhos de lótus que estás Ansioso pela paz com o inimigo, tu dives, em todas as tuas ações, te lembrar Destes meus cabelos agarrados pelas mãos rudes de Dussazana Sibima e Arjuna, ó Krishna, se tornaram tão baixos a ponto de ansiar pela paz, meu pai Idoso então com seus filhos guerreiros se vingarão por mim em batalha Meus Cinco filhos também que são dotados de grande energia, com Abhimanyu, ó Matador de Madhu, em sua dianteira, lutaram com os Kauravas Que paz esse Meu coração pode conhecer a menos que eu veja o braço escuro de Dussazana Cortado de seu tronco e reduzido a átomos Treze longos anos eu passei na Expectativa de tempos melhores, escondendo em meu coração a minha ira como Um fogo queimando sem chama E agora perfurada pelos dardos verbais de Bima Esse meu coração está prestes a se partir, pois Bima de braços Poderosos agora lança seu olhar na moralidade Proferindo essas palavras com Voz sufocada em lágrimas, Krisnan de olhos grandes começou a chorar alto, com Soluços convulsivos, e lágrimas se derramavam por suas bochechas E aquela Dama, de quadris cheios e redondos, começou a encharcar seu busto compacto e Profundo com as lágrimas que ela derramava as quais eram quentes como fogo Líquido Kesva de braços poderosos então falou, consolando-a com estas Palavras, logo, ó Krisnan, tu verás as damas da família de Barata chorarem Como tu choras Elas mesmas, ó tímida, choraram como tu, seus parentes e Amigos estando mortos Aqueles com quem, ó senhora, tu estás zangada, tem Seus parentes e guerreiros já mortos Com Bima e Arjuna e os gêmeos, por Ordem de Yudhisthira, e em conformidade com o destino e o que foi ordenado Pelo ordenador, eu realizarei tudo isso Sua hora tendo chegado, os filhos de Dhritarashtra, se eles não escutarem minhas palavras, certamente jazeram sobre o Solo transformados em bocados de cachorros e chacais As montanhas de Imavat podem mudar sua localização, a própria terra pode se partir em centenas De fragmentos, o próprio firmamento com suas miriades de estrelas pode cair Contudo as minhas palavras nunca podem ser inúteis Para as tuas lágrimas, eu te 163 Juro, ó Crisnan, logo tu verás teus meridos, com seus inimigos mortos, e com Prosperidade os coroando 83 Arjuna disse, tu és agora, ó Kesva, o melhor amigo de todos os curos Relacionado com ambos os partidos, tu és o amigo querido de ambos Cabe a ti Ocasionar paz entre os Pandavas e o filho de Dhritarashtra Tu, ó Kesva, és Competente e, portanto, cabe a ti causar uma reconciliação Ó de olhos de lótus Seguindo daqui pela paz, ó matador de inimigos, dás para o nosso irmão sempre Colérico suí o Janauki, de fato, deve ser dito Se o tolo do Hjodna não Aceitar teus conselhos auspiciosos e benéficos repletos de virtude e lucro, ele sem Dúvida então será vítima de seu destino O santo disse, sim, eu irei até o rei Dhritarashtra, desejoso de realizar o que é Consistente com a retidão, o que pode ser benéfico para nós, e o que também é Para o bem dos curos Vaisampayana continuou, a noite tendo passado, um sol brilhante se ergueu No leste A hora chamada Matra começou, e os raios do sol ainda eram suaves O Misera, calmo da Kártica, sob a constelação Revit Era a estação do Orvalho, o Outono tinha passado A terra estava coberta com colheitas abandantes por toda Parte Foi em tal época que Janardana, a principal das pessoas pudarussas, no Desfrute de saúde excelente, tendo ouvido as palavras auspiciosas, de sol Sagrado e gentes de brahmanis gratificados, como o próprio Vazva ouvindo as Adorações dos rices, celestes, e tendo também passado pelas ações Costumeiras e ritos da manhã, se purificou com um banho, e enfeitou seu corpo Com unguentos e ornamentos, e adorou o sol e o fogo E tendo tocado o rabo de Um touro irreverentemente se curvado aos brahmanis, andado em volta do fogo Sagrado, e lançado seus olhos nos, usuais, artigos auspiciosos colocados à vista Janardana se lembrou da ordem de Yudistira e se dirigiu ao neto de Sini Sutiaki, sentado perto, dizendo, que o meu carro seja aprontado e que a minha Concha e disco junto com minha massa, e ao Javazidardos e todas as espécies de Armas, ofensivas e defensivas, sejam colocadas sobre ele, pois do Hildnai Karna e o filho de Suvala que são todos de almas perversas, e os inimigos Embora desprezíveis, nunca devem ser desconsiderados nem por uma pessoa Poderosa Compreendendo os desejos de Kesva, o manejador do disco e da Massa, seus servidores imediatamente foram unir seu carro E aquele carro parecia Em refugência o fogo que se mostra na hora da dissolução universal, e ele próprio Em velocidade E ele estava equipado com duas rodas que pareciam o sol e a lua Em brilho E ele portava breisões de luas, crescentes e cheias, e de peixes Animais, e aves e estava adornado com guirlandas de diversas flores e com Pérolas e pedras preciosas de várias espécies por toda parte E dotado do Esplendor do sol nascente, ele era grande e vistoso E matizado com pedras Preciosas e ouro, ele estava equipado com um excelente mastro de bandeira Portando belas flâmulas E bem abastecido com todos os artigos necessários, e Incapaz de ser resistido pelo inimigo, ele estava coberto com peles de tigre, e 164 Capaz de roubar a fama de todo inimigo, ele aumentou a alegria dos Yadvas É Eles unirão a ele aqueles corséis excelentes chamados Saivia e Sugrivae Megapushpa e Valahaka, depois que esses tinham sido banhados e vestidos em Arreios belos E ressaltando a dignidade de Krishna ainda mais, Garuda, o senhor Da criação emplumada, chegou e pousou no mastro de bandeira daquele carro Que produzia um estrépito terrível E Saurim então subiu naquele carro, alto como O topo do meru, e produzindo um estrépito profundo e alto como o som do timbale Ou das nuvens e que parecia o carro celeste que segue de acordo com a vontade Do passageiro E levando-se aqui também sobre ele, aquele melhor dos seres Masculinos partiu, enchendo a terra e o céu com o som das rodas de seu carro É O céu ficou sem nuvens, e ventos auspiciosos começaram a soprar em volta, e a Atmosfera livre de poeira se tornou pura De fato, quando Vasudev partiu Animais e aves auspiciosos, se movendo pelo lado direito, começaram a segui-lo E garças e pavões e cisnes todos seguiram o matador de Madu, proferindo gritos De bons presságios O próprio fogo, alimentado com libações Roma Acompanhadas por mantras, livres de fumaça resplandeceram alegremente Enviando suas chamas para a direita E Vasishva e Vamadeva, e Buriduna e Gaia, e Kratia e Sucra e Kuzika e Brigo, e outros Bramarches e Risses celestes Reunidos, todos ficaram no lado direito de Krishna, aquele encantador dos Yadvas, aquele irmão mais novo de Vasva E assim reverenciado por aqueles e Outros Risses ilustres e homens santos, Krishna partiu para a residência dos Kuros E enquanto Krishna estava indo, Yudhishthira, o filho de Kunfi, o seguiu, como Também Bhima e Arjuna e aqueles outros Pandavas, os gêmeos filhos de Madri É Os bravos Shekitana e Drista Ketu, o soberano dos Shedis, e Drupada e o rei de Kassi e aquele poderoso guerreiro em carro-se Kandim, e Drista Deuna, e Virata Com seus filhos, e os príncipes de Kekaya também, todos esses Kshatrias Seguiram aquele touro da linhagem Kshatriya para honrá-lo E o rei ilustre Yudhishthira, o justo, tendo seguido Govinda até alguma distância, dirigiu a ele Algumas palavras na presença de todos aqueles reis E o filho de Kunfi abraçou Aquele principal de todos os homens, que nunca, por desejo, ou raiva, ou medo O objetivo de lucro cometeu o menor mal, cuja mente era sempre constante, que Era um estranho para a cobiça, que era familiarizado com moralidade e dotado de Grande inteligência e sabedoria, que conhecia os corações de todas as criaturas e Era o Senhor de tudo, que era o Deus dos deuses, que era eterno, que era Possuidor de todas as virtudes, e que portava a marca auspiciosa em seu peito É O abraçando o rei começou a indicar o que ele deveria fazer Yudhishthira disse, aquela senhora que nos criou desde a nossa infância, que Está sempre engajada em ações e penitências asséticas e ritos e cerimônias Propiciatórias, que é devotada ao culto dos deuses e convidados, que está sempre Empenhada em servir aos seus superiores, que é afeiçoada aos seus filhos, tendo Por eles uma afeição que não conhece limites, que, ó Janardana, eternamente Amada por nós, que, ó opressor de inimigos, repetidamente nos salvou das Armadilhas de Suildjana, como um navio salvando a tripulação de um barco Naufragado dos terars pavorosos do mar e que, ó Madhav, embora não Merecedora de aflição, tem por nossa causa suportado inúmeros sofrimentos Deve ser questionada sobre seu bemestar Sauda e abraça, e, ó, a consola 165 Vezes sem conta, dominada pela angústia como ela está por causa de seus filhos Por falar dos Pandavas Desde o seu casamento ela tem sido vítima, embora não Merecedora, de tristezas e aflições devido à conduta de seu sogro, e sofrimento Tem sido sua situação Eu, ó Krishna, alguma vez verei o tempo quando, ó Castigador de inimigos, as minhas aflições estando terminadas, eu serei capaz Para fazer minha triste mãe feliz Na véspera do nosso exílio, por afeição por seus Filhos, ela correu atrás de nós em angústia, chorando amargamente Mas Deixando-a para trás nós entramos nas florestas A tristeza não necessariamente Mata É possível, portanto, que ela esteja viva, sendo hospitaleiramente entretida Pelos Anartas, embora afligida com tristeza por causa de seus filhos Ó Krishna Glorioso, sauda ela por mim, o rei Kuru Dritarashtra também, e todos aqueles Manarcas que são superiores a nós em idade, e Bhishma, e Drona, e Kripa, e o rei Valika, e o filho de Drona e Somadatta, e de fato, todos da família Barata, e Também Vidura dotado de grande sabedoria, aquele conselheiro dos curos, de Intelecto profundo e conhecimento íntimo de moralidade, devem todos, ó matador Dimadu, ser abraçados por ti Tendo na presença dos reis dito essas palavras Para Keshva, e o Dishira, com a permissão de Krishna, retornou tendo a Princípio andado em volta dele Então Arjuna, prosseguindo uns poucos passos Em seguida falou para seu amigo, aquele touro entre homens, aquele matador de Heróis hostis, aquele guerreiro invencível da tribo de Dazarra, é conhecido por Todos os reis, ó Govinda ilustre, que em nossa consulta foi decidido que nós Deveríamos pedir o reino de volta Se sem nos insultar, se te respeitando eles Honestamente nos derem o que nós exigimos, então, ó de braços poderosos, eles Me agradarão imensamente e escaparão de um perigo terrível Se, no entanto, o Filho de Dhritarashtra, que sempre adota meios impróprios, agir de outra maneira Então eu sem dúvida, ó Janardana, aniquilarei a raça Kshatriya Vaisampayana continuou, quando Arjuna disse essas palavras, Vrikodara Ficou cheio de alegria E aquele filho de Pandu tremia continuamente de raiva, e Enquanto ainda tremia de raiva e com o deleite que encheu seu coração ao ouvir As palavras de Danandjaya ele deu um grito terrível E ouvindo aquele seu grito Todos os arqueiros tremeram de medo e Corsese e Elafantês foram vistos expelir Urina e fezes E tendo-se dirigido a Kesva então e lhe informado de sua Resolução, Arjuna retornou com a permissão de Janardana, tendo primeiro o Abraçado E depois que todos os reis tinham desistido de segui-lo, Janardana Partiu com o coração alegre em seu carro puxado por Saivia, Sugriva e outros É Aqueles Corsese de Vasudev, incitados por Daruka, seguiram adiante, devorando O céu e bebendo a estrada E em seu caminho Kesva de braços poderosos Encontrou alguns rices que resplandeciam com brilho brâmico, permanecendo Em ambos os lados da estrada E logo descendo de seu carro Janardana os Saudou reverentemente E reverenciando-os devidamente, ele lhes questionou Dizendo, há paz em todo o mundo A virtude está sendo devidamente praticada E as outras três classes são abidiantes aos brahmanis E tendo-os adorado Devidamente, o matador de Madhu outra vez disse, onde estiveram vocês Coroados com êxito Para onde vocês irão, e para que objetivo? O que também Eu farei por vocês O que trouxe suas pessoas ilustres para a terra? Assim Abordado, o filho de Jamadagni, o amigo de Brahma, aquele senhor dos deuses 166 A Juras, se aproximou de Govinda, o matador de Madhu, o abraçou, e disse, os Rices celestes de atos piedosos e brâmanis de extenso conhecimento das Escrituras, e sábios reais, ó da Zaha, e as setas veneráveis, essas testemunhas, ó Ilustre, das façanhas antigas de deuses e a Juras, estão desejosos de ver todos os Kshatrias da terra reunidos de toda parte como também os conselheiros sentados Na Assembleia, os Reis, e tu mesmo, a encarnação da verdade, ó Janardana Ó Kesva, nós iremos para lá para contemplar essa visão extraordinária Nós Estamos também ansiosos, ó Madhav, para ouvir as palavras repletas de virtude E lucro que serão faladas por ti, ó castigador de inimigos, para os Kurusna Presença de todos os Reis De fato, Bhishma, e Drona, e outros, como também um Ilustre Vidura e tu mesmo, ó tigre entre os Yadvas, vocês todos estarão reunidos Juntos em conclave Nós desejamos, ó Madhav, ouvir as palavras excelentes Sinceras, e benéficas que tu proferirás e eles também, ó Govinda Tu estás agora Informado do nosso propósito, ó tu de armas pudarussas Nós te encontraremos Novamente Vai para lá com segurança, ó herói Nós esperamos te ver no meio do Conclave, sentado em um assento excelente reunindo toda a tua energia e poder 84 Vai Zampaiana disse, ó abatedor de inimigos, quando o filho de Devkid Armas pudarussas partiu, para Astinapura, dez poderosos guerreiros em carros Capazes de matar heróis hostis, completamente armados, seguiram em sua Comitiva E mil soldados de infantaria, e mil cavaleiros, e servidores às centenas Também formavam sua comitiva, carregando, ó rei, provisões em abundância Já na Mejaya disse, como o matador ilustre de Madhu, da linhagem de Dasarra, procedeu em sua viagem E que presságios foram vistos quando aquele Herói partiu Vai Zampaiana continuou, ouve-me enquanto eu naro todos aqueles Presságios naturais e antinaturais que foram observados no momento quando o Ilustre Críjuna partiu, para Astinapura Embora não houvesse nuvens no céu Ainda assim o ribombo do trovão acompanhado por luzes de relâmpago foi Ouvido E nuvens fofas em um céu limpo derramavam chuva incessantemente na Retaguarda Os sete grandes rios incluindo o Sindo, indo, embora fluíssem para o Leste então fluíram em direções opostas As próprias direções pareciam estar Invertidas e nada podia ser distinguido Fogos resplandeceram em todos os Lugares, ó monarca, e a terra tremeu repetidamente Os conteúdos de poços e Recipientes de água a centenas se elevaram e transbordaram O universo inteiro Foi envolto em escuridão A atmosfera estando cheia de pó, nem os pontos Cardiais nem os pontos secundários do horizonte podiam, ó rei, ser distinguidos Altos rugidos eram ouvidos no céu sem ser visível nenhum ser de quem eles Podiam emanar Esse fenômeno extraordinário, ó rei, por percebido por todo o País Um vento do sudoeste, com o estrépito dissonante do trovão, arrancando Árvores aos milhares, oprimiu a cidade de Astinapura Naqueles lugares, no Entanto, ó Bharata, pelos quais ele da linhagem Vrisni passou, brissas deliciosas 167 Sopraram e tudo se tornou auspicioso Chuvas de lótus e flores fragrantes caíram Lá A própria estrada se tornou encantadora, estando livre de grama espinhentei Espinhos Naqueles locais onde ele ficou, brâmanes aos milhares glorificarão Aquele doador de riqueza com, louvor, e o reverenciaram com pratos de coalhada Gui, mel e presentes de riqueza As próprias mulheres, saindo na estrada Derramaram flores selvagens de grande fragrância sobre o corpo daquele herói Ilustre, dedicado ao bemestar de todas as criaturas Ele então chegou a um local Encantador chamado Salibavana que estava cheio de todos os tipos de colheitas Um local que era encantador e sagrado, depois de ter, ó touro da raça barata Visto várias aldeias cheias de abelhas, e pitorescas para a visão, e deleitáveis Para o coração, e depois de ter passado por diversas cidades e reinos Sempre Alegras e de bom ânimo, bem protegidos pelos baratas e, portanto, livres de Todas as ansiedades por conta dos projetos dos invasores, e não familiarizados Com calamidades de nenhum tipo, muitos dos cidadãos de Upaplavia, saindo de Sua cidade, permaneceram juntos no caminho, desejosos de ver Krishna E vendo Aquele ilustre parecido com um fogo ardente chegando ao local, eles Reverenciaram a ele que merecia o seu culto com todas as honras de um Convidado chegado à sua residência Quando finalmente aquele matador de Heróis hostis, Kesva, chegou a Vrikastala, o sol parecia avermelhar o céu com Seus esparços raios de luz Descendo de seu carro, ele devidamente passou pelos Gritos purificatórios usuais, e ordenando que os corcéis fossem desarreados, ele se Pôs a dizer suas orações noturnas E da Ruka também, libertando os corcéis Cuidou deles segundo as regras da ciência equina, e tirando os jugos e tirantes Deixou-os soltos Depois que isso estava feito, o matador de Madu disse Nós Devemos passar a noite aqui por causa da missão de Yudhishthira Averiguando Que essa era sua intenção, os servidores logo fixaram uma residência temporária E prepararam em um instante comida e bebida excelentes Entre os brahmanis, ó Rei, que residiam na vila, aqueles que eram de descendência nobre e elevada Madestos, e abidiantes as injunções dos veidas em sua conduta se aproximaram Daquele castigador ilustre de inimigos, vi-se queza, e o honraram com suas Bençãos e palavras auspiciosas E tendo honrado a ele da linhagem de Dazarra Que merecia honra de todos, eles colocaram à disposição daquela pessoa ilustre Suas casas, cheias de riqueza Dizendo para eles basta, o ilustre Krijuna lhes Prestou homenagem apropriada, cada um segundo à sua posição, e se dirigindo Com eles para suas casas, ele voltou em sua companhia para a sua própria Tenda E alimentando todos os brahmanis com doces e ele mesmo fazendo suas Refeições com eles, Kesva passou a noite alegremente lá 168 85 Vaisampayana disse, enquanto isso, sendo informado por seus espiões de Que o matador de Madu tinha partido, Dhritarashtra, com seu cabelo em pé, se Dirigindo respeitosamente aos poderosamente armados Bishma e Drona e Sanjaya e ao ilustre Vidura, disse estas palavras para Duryodnai seus Conselheiros, ó filho da linhagem de Kuro, estranhas e maravilhosas são as Notícias que nós ouvimos Homens, mulheres e crianças estão falando disso Outros estão falando disso respeitosamente, e outros também se reuniram Dentro De casas onde homens se congregam e em locais abertos as pessoas estão Discutindo a respeito Todos dizem que Dhritarashtra de grande destreza virá para cá Por causa dos Pandavas O matador de Madu é, sem dúvida, digno de honra e Adoração de nossa parte Ele é o senhor de todas as criaturas, e nele se apoia o Progresso de tudo no universo De fato, inteligência e destreza e sabedoria e Energia, todos residem em Madav Digno do respeito de todas as pessoas Virtuosas Virtuosas ele é o principal de todos os homens, e é, de fato, a virtude eterna Se Reverenciado sem dúvida ele concederá felicidade, e se não reverenciado ele sem Dúvida infligirá miséria Se aquele batedor de inimigos, Dazah, ficar satisfeito Com nossas oferendas, todos os nossos desejos podem ser realizados por nós Por sua graça, no meio dos reis Ó castigador de inimigos, fez sem perda de Tempo todos os arranjos para a sua recepção Que pavilhões sejam fixados na Estrada, providos de todos os objetos de prazer Ó filho de braços fortes de Gandhari, fez dez arranjos para que ele possa ficar gratificado contigo O que Bishma pensa sobre essa questão Nisto, Bishma e outros, todos aplaudindo Essas palavras do rei Dhritarashtra, disseram, excelente O rei do Hjodna Então, compreendendo seus desejos, ordenou que terrenos encantadores fossem Escolhidos para a construção de pavilhões Muitos pavilhões foram então Construídos, ricos em pedras preciosas de todas as espécies, em intervalos Apropriados e em lugares agradáveis E o rei enviou para lá belos assentos Dotados de qualidades excelentes, moças belas, e perfumes e ornamentos, e Mantos finos, iguarias excelentes, e bebidas de qualidades diversas, e Ghirlandas fragrantes de muitos tipos E o rei dos curos tomou cuidado especial Em erigir, para a recepção de Krishna, um pavilhão muito belo em Vrikastala Cheio de pedras preciosas E tendo feito todos esses arranjos que eram da Vinous e Muito acima da capacidade de seres humanos, o rei do Hjodna informou a Dritarashtra do mesmo Kesva, no entanto, da tribo de Dazarra, chegou à Capital dos curos sem lançar um único olhar para todos aqueles pavilhões e todas Aquelas pedras preciosas de diversos tipos 86 Dritarashtra disse, ó Vidura, Janardana partiu de Upaplavia Ele está agora Em Vrikastala e virá para cá amanhã Janardana é o líder dos Alcas, a pessoa Mais importante entre todos os membros da linhagem Satvata, é de grande alma E dotado de grande energia e grande poder De fato, Madhav é o guardião e 169 Protetor do reino próspero dos Vriznis e é o ilustre avô grandioso dos três Mundos Os Vriznis adoram a sabedoria do inteligente Krishna, assim como os Adityas, os Vassus, e os Rudras adoram a sabedoria de Vrihaspati Ó Virtuoso, eu Oferecerei, na tua presença, culto àquele descendente ilustre da linhagem de Dasarra Ouve-me acerca desse culto Eu darei a ele 16 carros feitos de Ouro, cada um puxado por quatro corsés excelentes e bem enfeitados de cor Uniforme e da raça valica Ó Caurava, eu darei a ele oito e ela farno-teis com suco Temporal sempre escorrendo e presas tão grandes quanto estacas de arado Capazes de prostrar tropas hostis, e cada um tendo oito servidores humanos Eu Darei a ele 100 belas criadas da cor do ouro, todas virgens, e darei a ele o mesmo Número de criados homens Eu darei a ele 18 mil cobertores de lama ácido ouzal Toque, todos oferecidos para nós pelos homens das colinas Eu também darei a Ele mil peles de veado trazidas da China e outras coisas do tipo que sejam dignas De Kessva Eu também darei a ele esta pedra preciosa clara dos raios mais puros Que brilha dia e noite, pois só Kessva merece Este meu carro puxado por mulas Que faz um circuito de 14 ou de anás completos por dia eu também darei a ele Eu colocarei diante dele provisões diárias oito vezes maiores do que o que é Necessário para os animais e servidores que formam sua comitiva Em seus carros, tendo seus corpos bem enfeitados, todos os meus filhos e Nitos, exceto Do Rio Odna, sairão para recebê-lo E milhares de dançarinas graciosas e bem Enfeitadas sairão a pé para receber o ilustre Kessva E as belas moças que sairão Da cidade para receber Janardana sairão sem véu Que todos os cidadãos com Suas esposas e filhos vejam o matador ilustre de Madu com tanto respeito e Devoção como eles mostram quando lançam seus olhos no sol da manhã Que o céu por toda parte, por minha ordem, seja apinhado com flâmulas e estandartes, e Que a estrada, pela qual Kessva virá, seja bem regada e sua poeira removida Que a residência de Do Sazana, que é melhor do que a de Do Rio Odna, seja Limpa e bem adornada sem demora Aquela mansão consistindo em muitas Construções belas é agradável e encantadora, e está cheia com a fartura de todas As estações É naquela residência que toda a minha riqueza, como também a de Do Rio Odna, está depositada Que tudo o que aquele descendente da linhagem Vrisni merece seja dado a ele 87 Vidura disse, ó monarca, ó melhor dos homens, tu és respeitado pelos três Mundos Tu, ó Barata, és amado e respeitado por todos Venerável em idade Como tu és, o que tu dás-as nessa idade nunca pode ser contra os ditames das Escrituras ou as conclusões da razão bem direcionada, pois a tua mente é sempre Calma Os teus súditos, ó rei, estão bem assegurados de que, como caracteres na Pedra, luz no sol, e vagalhões no oceano, a virtude lhes aidem-te permanentemente Ó monarca, todos são honrados e felizes por tuas virtudes numerosas Esforça-te Portanto, com teus amigos e parentes para manteres as tuas virtudes Ó, adota Sinceridade de comportamento Por insensatez, não cozes uma destruição Indiscriminada dos teus filhos, nítos, amigos, parentes, e todos os que são caros 170 Para ti É muito, ó rei, o que tu desejas dar para Kesva como teu convidado Saibas, no entanto, que Kesva merece tudo isso e muito mais, sim, a própria Terra inteira Eu realmente juro por minha própria alma que tu não desejas dar tudo Isso para Krishna por motivos de virtude ou para o objetivo de fazer o que é Agradável para ele Ó doador de grande riqueza, tudo isso evidencia somente Fraude, mentira e insinceridade Pelas ações externas, ó rei, eu conheço o teu Propósito secreto? Os cinco Pandavas, ó rei, desejam apenas cinco aldeias Tu, no? Entanto, não desejas lhes dar nem isso Tu estás, portanto, relutante em fazer-as Pazas Tu procuras fazer o poderosamente armado herói da tribo Vrizniteupor Meio de tua riqueza, de fato, por esses meios, tu procuras separar Kesvados Pandavas Eu te digo, no entanto, tu és incapaz, por riqueza, ou atenção, ou culto De separar Krishna de Dhananjaya Eu conheço a magnanimidade de Krishna, eu Conheço a firme devoção de Arjuna por ele, eu sei que Dhananjaya, que é a vida De Kesvá, não pode ser abandonado pelo último Salvo somente um recipiente De água, salvo somente a lavação de seus pés, salvo somente as perguntas Usuais, pelo bemestar, daqueles que ele verá, Janardana não aceitará nenhuma Outra hospitalidade ou fixará seus olhos em nenhuma outra coisa Oferece a ele No entanto, ó rei, aquela hospitalidade que é a mais agradável para aquele ilustre Merecedor de todo respeito, pois não há respeito que não possa ser oferecido Para Janardana Dá para Kesvá, ó rei, aquele objetivo na expectativa do qual Pelo desejo de beneficiar a ambos os partidos, ele vem aos curos Kesvá deseja Que a paz seja estabelecida entre ti e do Hildna de um lado e os Pandavas no Outro Segue os seus conselhos, ó monarca Tu és pai deles, ó rei, e os Pandavas São teus filhos Tu és idoso, e eles são crianças para ti em idade, te comporta Como pai para com eles que estão dispostos a te prestar respeito filial 88 Do Hildna disse, tudo o que Vidura disse acerca de Krishna, de fato, foi dito Verdadeiramente, pois Janardana é imensamente dedicado aos Pandavas e nunca Poderá ser separado deles Todas as diversas espécies de riqueza, ó principal dos Reis, que foram propostas para serem concedidas para Janardana nunca devem Ser concedidas a ele Kesvá não é, naturalmente, indigno do nosso culto, mas Hora e lugar estão contra isso, pois ele, Krishna, ó rei, ao receber nosso culto Muito provavelmente pensará que nós o estamos reverenciando por medo É Minha convicção certa, ó rei, que um Kshatriya inteligente não deve fazer aquilo Que possa trazer ignomínia sobre ele É bem sabido por mim que Krishna de olhos Grandes merece o culto mais reverente dos três mundos É completamente fora de Propósito, portanto, ó rei ilustre, dar a ele alguma coisa agora, pois a guerra tendo Sido decidida, ela nunca deve ser protelada por hospitalidade Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras dele, o avô dos curos falou Estas palavras para o filho real de Vichitra viria, adorado ou não adorado Janardana nunca fica zangado Ninguém, no entanto, pode tratá-lo com Desrespeito, pois Kesva não é desprezível Qualquer coisa, ó poderoso, que ele Tencione fazer não pode ser frustrada por alguém por todos os meios em seu poder 171 Fez sem hesitação o que Krishna de braços poderosos disser e fez as pazas Com os Pandavas através de Vasudev Realmente Janardana, possuidor de alma Virtuosa, dirá o que é consistente com religião e lucro Cabe a ti, portanto, com Todos os teus amigos, dizer só o que é agradável para ele Do Hildna disse, ó avô, eu não posso, de nenhuma maneira, viver por Dividir essa minha grande prosperidade com os Pandavas Ouve, esta, de fato, é Uma grande decisão que eu tomei, eu prenderei Janardana que é o refúgio dos Pandavas Ele virá para cá amanhã de manhã, e quando ele estiver preso, os Vrisnis e os Pandavas, sim, a terra inteira, se submeterá a mim Quais são os Meios para realizar isso, para que Janardana não possa adivinhar nossa intenção E para que nenhum perigo também possa nos alcançar, cabe a te dizer Vaisampayana continuou, ao ouvir essas palavras terríveis de seu filho sobre Encarcerar Krishna, Dritarashtra, com todos os seus conselheiros, ficou muito Atormentado e profundamente aflito O rei Dritarashtra então falou estas palavras Para Duryodna, ó soberano de homens, nunca digas isso novamente, este não É o costume imemorial Visciqueza vem aqui como um embaixador Ele é, além Disso, um parente e é querido para nós Ele não nos fez mal, como então ele Merece a prisão Bhishma disse, este teu filho perverso, Odritarashtra, tem sua hora chegada Ele escolhe o mal, não o bem, embora rogado por seus bem-querentes Tu também Cego-es na esteira deste canalha mal de circundantes pecaminosos, que trilha um Caminho espinhoso desprezando as palavras de seus simpatizantes Este teu filho Extremamente mal, com todos os seus conselheiros, entrando em contato com Krishna de atos imaculados, será destruído num instante Eu ouso não escutar as Palavras deste patife pecaminoso e perverso que abandonou toda a virtude Tendo dito isso, aquele chefe idoso da família Bharata, Bhishma de Bravura Imbatível, cheio de raiva se levantou e deixou aquele local 89 Vaisampayana disse, levantando-se, de sua cama, na alvorada, Krishna Praticou seus ritos matinais, e se despedindo dos baratas partiu para a cidade Dos curos E todos os habitantes de Vrikastala, se despedindo daquele Poderoso de braços longos, quando ele estava prestes a partir, voltaram todos Para suas casas E todos os d'artarach-trais exceto do rio Odna, vestidos em Mantos excelentes, e com Bhishma, Drona, Kripa, e outros, saíram para si Encontrar com ele E os cidadãos aos milhares, ó rei, em carros de diversos tipos E muitos a pé também saíram, desejosos de ver Rissiqueza E encontrando-no Caminho Bhishma de feitos sem mácula, e Drona, e os filhos de Dhritarashtra, ele Entrou na cidade, cercado por todos eles E em honra de Krishna a cidade estava Belamente adornada, e as principais ruas estavam enfeitadas com diversas joias e Pedras preciosas É, ó rei, ó touro da raça barata, naquela ocasião ninguém Homem, mulher, ou criança, permaneceu dentro de casa, tão havidos estavam os 172 Cidadãos para ver Vasudev E todos os cidadãos saíram e se alinharam nas ruas E inclinaram suas cabeças até o solo cantando louvores em sua honra, ó rei Quando Rissiqueza entrou na cidade e passou por ela E mansões abastadas Cheias de damas de nascimento nobre, pareciam estar prestes a cair ao chão por Causa de seu peso vivo E embora os corséis de Vasudev fossem dotados de Grande velocidade eles se moveram muito lentamente através daquela massa Densa de seres humanos E ele de olhos de lótus, opressor de inimigos, então Entrou no palácio de Dritarashtra de cor cinza que era enriquecido com Construções numerosas E tendo passado pelos primeiros três aposentos do Palácio Aquele castigador de inimigos Kesva, se aproximou do filho real de Vichitra viria E quando aquele filho da linhagem de Dazarra se aproximou de sua Presença O monarca cego de grande renome se levantou junto com Dronaí Bishma, Kripa e Somadatta, e o rei Valika também, todos ficaram de pé para Onrar Janardana E o herói Vrizni, tendo se aproximado do rei Dritarashtra de Grande fama, reverenciou a ele e Bishma com palavras apropriadas e sem perder Tempo E tendo oferecido aquele culto a ele segundo o costume estabelecido Madhav, o matador de Madhu, saudou os outros reis segundo a sua Superioridade em idade E Janardana então abordou o ilustre Drona e seu filho, e Valika, e Kripa, e Somadatta E lá naquela câmara estava colocado um assento Espaçoso de belo acabamento, feito de ouro e adornado com joias E a pedido de Dhritarashtra, a Tiltá tomou aquele assento, e os sacerdotes de Dhritarashtra Devidamente ofereceram a Janardana uma vaca, mel e coalhada e água E depois Que os ritos de hospitalidade estavam terminados, Govinda permaneceu lá por um Tempo, cercado pelos curos, rindo e gracejando com ele segundo o seu Relacionamento com ele E aquele opressor ilustre de inimigos, honrado e adorado Por Dhritarashtra, saiu com a permissão do rei E Madhav, tendo devidamente Saudado todos os curos em sua assembleia, então foi a encantadora residência De Vidura, e Vidura, tendo-se aproximado de Janardana da linhagem de Dhritarashtra Assim chegado à sua residência, o adorou com todas as oferendas auspiciosas e Desejáveis E ele disse, qual a necessidade, ó de olhos de lótus, de te falar da Alegria que eu sinto por esta tua chegada Pois tu és a alma interna de todas as Criaturas incorporadas E depois que a recepção hospitaleira estava terminada Vidura, familiarizado com todos os princípios de moralidade, questionou Govinda O matador de Madhu, acerca do bemestar dos Pandavas E aquele descendente Da linhagem de Dhritarashtra, aquele chefe dos Vriznis, para quem o passado e o Futuro eram como o presente, sabendo que Vidura era amado pelos Pandavas e Amigável em relação a eles, e erudito, e firme em moralidade, e honesto, e que Não neutre a ira, contra os Pandavas, e sábio, começou a dizer a ele tudo em Detalhes sobre os procedimentos dos filhos de Pandu 90 Vaisampayana disse, Janardana, o castigador de inimigos, depois de seu Encontro com Vidura, foi então à tarde até sua tia paterna, Parita E vendo Krishna Cujo semblante brilhava com a refulgência do sol radiante chegar à sua residência 173 Ela envolveu o pescoço dele com seus braços e começou a emitir suas Lamentações recordando seus filhos E a visão, depois de muito tempo, de Govinda da tribo de Vrizni, o companheiro daqueles filhos poderosos dela, as Lágrimas de Parita fluíram rápido E depois que Krishna, aquele principal dos Guerreiros, tinha tomado seu assento tendo primeiro recebido os ritos de Hospitalidade, Parita, com rosto abatido e voz sufocada com lágrimas se Dirigiu a Ele, dizendo, eles que, desde os seus primeiros anos sempre serviram seus Superiores com reverência, eles que em amizade têm afeição uns pelos outros Eles que, privados fraudulentamente de seu reino foram para reclusão, embora Dignos de viver no meio de amigos e servidores, eles, que tendo subjugado ira e Alegria são devotados a Bramã, e sinceros em palavras, aqueles meus filhos Que, abandonando o reino e alegria e deixando minha pessoa miserável para trás Foram para as florestas, arrancando as próprias raízes do meu coração, aqueles Filhos ilustres de Pando, ó Kessva, que têm suportado aflições embora não Merecedores disso, como, ai, eles viveram na floresta profunda cheia de leões e Tigres e elafantes Privados em sua infância de seu pai, eles foram todos Afetuosamente criados por mim Como, também, eles viveram na floresta imensa Sem ver os seus pais Desde a sua infância, ó Kessva, os Pandavas eram Despertados de suas queimas pela música de conchas e baterias e flautas Que eles Que enquanto em casa costumavam dormir em grandes câmaras suntuosas em Cobertores mácios e peles de veado rancor, e eram levantados de manhã pelo Grunhido de elafantes, o relincho de corsés, o barulho de rodas de carros e a Música de conchas e pratos acompanhada pelas notas de flautas e liras, que Adorados de manhã cedo com rinos de sons sagrados proferidos por brahmanes Reverenciavam aqueles entre eles que mereciam tal culto com mantos e joias e Ornamentos, e que eram abençoados com as bençãos auspiciosas daqueles Membros ilustres da classe regenerada, como um retorno pela homenagem que Os últimos recebiam, que eles, ó Janardana, pudessem dormir nas florestas Profundas ressoando com os gritos agudos e dissonantes de animais predadores Mal pode ser crível, não merecedores como eles eram de tanta miséria Como Poderiam eles, ó matador de madu, que eram despertados de seus leitos pela Música de pratos e baterias e conchas e flautas, com os ecords melifluos de Cantoras e os louvores cantados por bardos e narradores profissionais, ai, como Eles podiam ser despertados nas florestas profundas pelos gritos de bestas Selvagens Ele que é dotado de modéstia, é firme na verdade, com sentidos sob Controle e compaixão por todas as criaturas, ele que subjugou luxúria e malícia e Sempre trilha o caminho dos justos, ele que habilmente carregou a Responsabilidade pesada carregada por Anvarissa e Mendafri, e Ayathe e Nahusha Ibarata e Dilipa e civil filho de Usinara e outros sábios reais de antigamente Ele que é dotado de um caráter e disposição excelentes, ele que está Familiarizado Com a virtude, e cuja destreza é irreprimível, ele que é digno de se Tornar o Monarca dos três mundos por sua posse de todas as habilidades, que é o Principal De todos os curos legitimamente e em relação à erudição e disposição, que é Bonito e de braços fortes e que não tem inimigos, ó, como está aquele E o destreira de alma virtuosa, e de cor semelhante àquela do ouro puro Ele que Tem a força de dez mil Ela faz no tes e a velocidade do vento, ele que é poderoso e Sempre colérico entre os filhos de Pando, ele que sempre faz bem para seus 174 Irmãos e é, portanto, querido para eles todos, ele, ó matador de Madu, que Matou Kishaka com todos os seus parentes, ele que é o matador dos Crudiavasas, de Idinva, e de Vaca, ele que em bravura é igual à Sacra, e em Poder ao Deus do Vento, ele que é terrível, e em cólera igual ao próprio Madhav Ele que é o principal de todos os batedores, aquele colérico filho de Pando e Castigador de inimigos, que, reprimindo sua raiva, poder, impaciência, e Controlando sua alma, é obediente às ordens de seu irmão mais velho, fala para Min, ó Janardana, conta-me como está aquele batedor de coragem imensurável Aquele Bimazena, que em aspecto também justifica seu nome, aquele Vricodara Que possui braços como massas, aquele segundo filho poderoso de Pando Ó Krishna, aquele Arjuna de dois braços que sempre se considera superior ao seu Xará quatro de antigamente de mil braços, e que em uma esticada dispara quinhentas Flechas, aquele filho de Pando que no uso de armas é igual ao rei Kartavirya, em Energia Aditya, em restrição dos sentidos a um grande sábio, em perdão à Terra, e em destreza ao próprio Indra, ele, por cuja bravura, ó matador de Madhu Os Kuros entre todos os reis da terra obtiveram este império extenso, brilhante Com refulgência, ele cuja força de braços é sempre adorada pelos Pandavas Aquele filho de Pando que é o principal de todos os guerreiros em carros e cuja Destreza não pode ser frustrada, ele, de um confronto com quem em batalha Nenhum inimigo jamais escapou com vida, ele, ó Atchuta, que é o conquistador de Todos, mas que não pode ser conquistado por ninguém, ele que é o refúgio dos Pandavas como Vasva dos Celestiais, como, ó Keshva, está aquele da Nandjaya Agora, aquele teu irmão e amigo Ele que é compassivo para com todas as Criaturas, é dotado de modéstia e conhecedor de armas puldarussas, é gentil e Delicado e virtuoso, ele que é querido para mim, aquele arqueiro poderoso Surdeva, aquele herói e ornamento de assembleias, ele, ó Krishna, que é jovem É dedicado ao serviço de seus irmãos, e é familiarizado com virtude e lucro, cujos Irmãos, ó matador de Madu, sempre elogiam a disposição daquele meu filho bem Educado e de grande alma, fala-me, ó Tudatribu Vrizni, daquele heroico Surdeva, aquele principal dos guerreiros, aquele filho de Madri, que sempre Serve submissamente aos seus irmãos mais velhos e a mim tão reverentemente Ele que é delicado e jovem em idade, ele que é corajoso e bonito pessoalmente Aquele filho de Pandu que é querido para seus irmãos como também para todos, e Que, de fato, é a própria vida deles embora ande com um corpo separado, ele que É familiarizado com vários modos de combate, ele que é dotado de grande força e É um arqueiro poderoso, fala-me, ó Krishna, se aquele meu filho querido, Nakula Que foi criado no luxo, está agora bem em corpo e mente Ó tu de armas Pudarussas, eu alguma vez verei de novo meu Nakula, aquele poderoso guerreiro Em carro, aquele jovem delicado criado em todo luxo e não merecedor de Infortunio Vê, ó herói, eu estou viva hoje, eu mesma, que não podia conhecer paz Por perder Nakula de vista pelo curto espaço de tempo tomado por um piscar de Olhos Mais do que todos os meus filhos, ó Janardana, a filha de Drupada é Querida para mim De nascimento nobre e possuidora de grande beleza, ela é Dotada de todas as habilidades Sincera em palavras, ela escolheu a companhia De seus meridos, abandonando-a de seus filhos De fato, deixando seus filhos Quatro Cartaviria Arjuna Cento e setenta e cinco Queridos para trás, ela seguiu os filhos de Pando Servida antigamente por uma Grande comitiva de empregados, e adorada por seus meridos com todos os Objetos de prazer, possuidora de todos os sinais e talentos auspiciosos, como, ó Atchuta, está aquela Drupada e agora Tendo cinco meridos heróicos que são Todos batedores de inimigos e todos arqueiros poderosos, cada um igual a Egne Em energia, ai, o infortúnio contudo foi a sina da filha de Drupada Eu não vi, por Catorze longos anos, ó castigador de inimigos, a princesa de Panchala, aquela Minha Nora que tem sido uma vítima constante de ansiedade por conta de seus Filhos, a quem ela não viu por esse período Quando a filha de Drupada dotada de Semelhante disposição não desfruta de felicidade ininterrupta, parece, ó Govinda Que a felicidade que alguém desfruta nunca é o resultado de suas ações Quando Eu me lembro que Draupade foi arrastada à força para a Assembleia, então nem Vibatsu nem Yudhishthira, nem Bhima, nem Nakula, nem Surdeva se tornam Um objeto de afeto para mim Nunca antes uma dor mais pesada foi minha do que A que trespassou meu coração quando aquele canalha do Sazana, movido por Cólera e cobiça, arrastou Draupade, naquele momento em suas regras, e, portanto Vestida em uma única peça de roupa, a presença de seu sogro na Assembleia e Expôs ao olhar de todos os curos É sabido que entre aqueles que estavam Presentes, o rei Valika, Kripa, Somadata, foram tomados pela angústia por Causa dessa visão, mas de todos os presentes naquela Assembleia, é Vidura A Quem eu venero Nem por erudição nem por riqueza uma pessoa se torna digna De homenagem É somente por disposição que alguém se torna respeitável O Krishna, dotado de grande inteligência e sabedoria profunda, o caráter do ilustre Vidura, como um ornamento, que ele usa, enfeita o mundo inteiro Vaisampayana continuou, cheia de alegria pela chegada de Govinda, e Afligida pela tristeza, por causa de seus filhos, Parita deu expressão a todas as Suas diversas angústias E ela disse, pode o jogo e a matança de veados, que, ó Castigador de inimigos, ocuparam todos os reis maus de antigamente, ser uma Ocupação agradável para os Pandavas O pensamento consome, ó Keshva, que Sendo arrastada a presença de todos os curos em sua Assembleia pelos filhos de Dritarashtra, insultos poores do que a morte foram feitos a Krishna Ó castigador De inimigos, o banimento de meus filhos de sua capital e suas vagueações na Selva, essas e outras várias angústias, ó Janardana, têm sido minhas Nada Poderia ser mais doloroso para mim ou para os meus próprios filhos, ó Madhav Do que eles terem que passar um período escondidos, fechados na casa de um Estranho 14 anos completos se passaram desde o dia em que Duryodhana Primeiro exilou meus filhos Se a tristeza é destrutiva dos resultados dos pecados E felicidade é dependente dos resultados do mérito religioso, então parece que é Felicidade ainda pode ser nossa depois de tanta tristeza Eu nunca fiz nenhuma Distinção entre os filhos de Dritarashtra e os meus, no que diz respeito à afeição Materna Por essa verdade, ó Krishna, eu certamente te verei junto com os Pandavas sair com segurança do conflito atual com seus inimigos mortos, e o Reino recuperado por eles Os próprios Pandavas cumpriram sua promessa com Tal veracidade aderindo ao Dharma que eles não podem ser derrotados por seus Inimigos Na questão das minhas tristezas atuais, no entanto, eu não culpo nem Eu mesmo nem sou o Dhyana, mas somente meu pai Com um homem rico dando 176 Uma soma de dinheiro de presente, meu pai me deu para com Tiboja Enquanto eu Era uma criança brincando com uma bola em minhas mãos, teu avô, ó Kesva, me Deu para seu amigo, o ilustre Contiboja Abandonada, ó castigador de inimigos Pelo meu próprio pai, e meu sogro, e afligida por desgraças insuportáveis, que Necessidade, ó Madhav, há de eu estar viva Na noite do nascimento de Saviazachin, no quarto de resguardo, uma voz invisível me disse, este teu filho Conquistará o mundo inteiro, e sua fama alcançará os próprios céus Matando-os Curos em uma grande batalha e recuperando o reino, teu filho Danajaya, com Seus irmãos, realizará três sacrifícios formidáveis Eu não duvido da verdade Desse anúncio Eu reverencio Dharma que sustenta a criação Se Dharma não for Um mito, então, ó Krishna, tu sem dúvida realizarás tudo o que a voz invisível Disse Nem a perda de meu marido, ó Madhav, nem perda de riqueza, nem Nossa hostilidade com os curos alguma vez infligiu tais dores dilacerantes em mim Como esta separação de meus filhos Que paz meu coração pode conhecer Quando eu não vejo diante de mim aquele manejador do Gandiva, Danajaya Aquele principal de todos os portadores de armas Eu não tenho visto, por catorze Anos, ó Govinda, Yudhisthira, e Danajaya, e Vrikodara Homens realizam os Funerais daqueles que estão perdidos por muito tempo, tomando-os como mortos Praticamente, ó Janardana, meus filhos estão todos mortos para mim e eu estou Morta para eles Dais para o virtuoso rei Yudhisthira, ó Madhav, a tua virtude, ó Filho, está diminuindo diariamente Age, portanto, de modo que o teu mérito Religioso não diminua Que vergonha para aqueles que vivem, ó Janardana, por Dependerem de outros Até a morte é melhor do que um sustento obtido por meio De baixeza Tu dives também dizer para Danajaya e para o sempre preparado Vrikodara, chegou a hora daquele acontecimento em virtude do qual uma mulher Kshatriya cria um filho Se vocês permitirem que o tempo passe sem terem Realizado nada, então, embora no momento vocês sejam respeitados por todo o Mundo, vocês estarão apenas fazendo o que será considerado desprezível E se o Desprezo toca-los eu abandonarei vocês para sempre Quando chega a hora, até A vida, que é tão preciosa, deve ser sacrificada Ó principal dos homens, tu dives Também dizer para os filhos de Madri que são sempre dedicados aos costumes Kshatriya, mais do que a própria vida, se esforcem para obter aqueles objetos de Prazer obteníveis por meio de bravura, já que somente objetos ganhados por Bravura podem satisfazer o coração de uma pessoa desejosa de viver segundo os Costumes Kshatriya Dirigindo-te para lá, ó poderosamente armado, das àquele Principal de todos os manejadores de armas, Arjuna o heróico filho de Pando Trilha o caminho que for indicado para ti por Draupadi É sabido por ti, ó Kesva Que quando excitados pela raiva, Bhima e Arjuna, cada um como o próprio Destruidor Universal, podem matar os próprios deuses Aquele foi um grande Insulto oferecido a eles, isto é, que sua esposa Krisnan sendo arrastada para Assembleia tenha sido abordada em tais termos humilhantes por Dussazana e Karna O próprio do Hildna insultou Bhima de energia imensa na própria Presença dos chefes Kuro Eu estou certa de que ele colherá o fruto daquele Comportamento, pois Vricodara, provocado por um inimigo, não conhece paz De Fato, uma vez provocado, Bhima não esquece isso por um longo tempo, até aquele Opressor de inimigos exterminar o inimigo e seus aliados A perda do reino não me Afligiu, a derrota nos dados não me afligiu Que a ilustre e bela princesa de 177 Panchala tenha sido arrastada à Assembleia enquanto vestida em uma única peça De roupa e obrigada a ouvir palavras amargas me afligiu muito O que, ó Krishna Poderia ser uma aflição maior para mim Ai, sempre dedicada aos costumes Xatria e dotada de grande beleza, a princesa, enquanto indisposta, sofreu Aquele tratamento cruel, e embora tivesse protetores poderosos estava então tão Desamparada como se não tivesse ninguém Ó matador de Madu, tendo a ti Aquela principal de todas as pessoas pudarussas, Rama, e aquele poderoso Guerreiro em carro pra Andiumna como meus protetores e de meus filhos e tendo, ó Principal dos homens, meus filhos os invencives Bima e Vidya que não recuam Ambos vivos, que eu ainda tenha que suportar tal aflição é estranho sem dúvida Vaisampayana continuou, assim abordado por ela, Sauri, o amigo de Parf Então consolou sua tia paterna, Parita, tomada de angústia por conta de seus Filhos Ivasudev disse, que mulher existe, ó tia, no mundo, que seja como tu Ó filha do rei Surazena, tu foste, por casamento, admitida na linhagem de Ajamida De nascimento nobre e altamente casada, tu és como um lótus Transplantado de um lago imenso para outro Dotada de toda prosperidade e Grande ventura, tu foste adorada por teu marido Esposa de herói, tu além disso Deste à luz filhos heroicos Possuídora de todas as virtudes, e dotada de grande Sabedoria, cabe a te tolerar com paciência ambas, felicidade e tristeza Vencendo Torpor e langor, e ira e alegria, e fome e sede, e frio e calor, teus filhos estão Sempre no desfrute daquela felicidade que, como heróis, deve ser deles Dotados De grande esforço e grande poder, teus filhos, sem ligarem para os confortos Deriva a vez dos sentidos como os que satisfazem somente os inferiores e os vis Sempre buscam aquela felicidade a qual como heróis eles devem Nem eles estão Satisfeitos como homens mesquinhos que têm desejos inferiores Aqueles que são Sábios desfrutam ou sofrem o mesmo de qualquer coisa agradável ou sofrível De Fato, pessoas comuns, apegadas aos confortos que satisfazem os inferiores e os Vis, desejam um estado uniforme de embotamento, sem excitamentos de nenhum Tipo Aqueles, no entanto, que são superiores, desejam ou o mais agudo Sofrimento humano ou o mais elevado de todos os prazeres que é dado ao Homem Os sábios sempre se deleitam em extremos Eles não encontram prazer No meio, eles consideram o extremo como felicidade, enquanto aquilo que se Encontra no meio é considerado por eles como tristeza Os Pandavas com Kriznan Te saudam através de mim Descrevendo a si mesmos como estando bem, eles Perguntaram pelo teu bem-estar Tu logo os verás se tornarem os senhores do Mundo inteiro, com seus inimigos mortos, e eles mesmos investidos com Prosperidade Assim consolada por Krishna, Kunfi, aflita com tristeza por causa de seus filhos Mas logo dissipando a ignorância causada por sua perda temporária de Compreensão, respondeu para Janardana, dizendo, o que quer que, ó de braços Fortes, tu, ó matador de madu, quem se deres apropriado para ser feito, que isso seja Feito sem sacrificar a retidão, ó castigador de inimigos, e sem a menor fraude Eu Sei, ó Krishna, qual é o poder da tua verdade e da tua linhagem Eu conheço Também qual discernimento e qual destreza tu trazes para apoiar a realização de Qualquer coisa que interesse aos teus amigos Em nossa família, tu és a própria 178 Virtude, tu és verdade, e tu és a encarnação das austeridades ascéticas Tu és o Grandioso Brahma, e tudo se apoia em ti O que, portanto, tu disseste deve ser Verdade Vaisampayana continuou, despedindo-se dela e respeitosamente andando em Volta dela, Govinda de braços poderosos então partiu para a mansão de Do Hildna 91 Vaisampayana disse, com a permissão de Paritá e tendo andado em volta Dela, o castigador de inimigos, Govinda, também chamado Sauri, foi para o Palácio de Do Hildna era suprido com grande abundância, adornado com Assentos belos, e semelhante à residência do próprio Purandara Não obstruído Pelos oficiais em serviço, aquele herói de grande renome cruzou três patios Espaçosos em sucessão e então entrou naquela mansão parecida com uma Massa de nuvens, alta como o topo de uma colina, e brilhante em esplendor E lá Ele viu o filho de Dhritarashtra de braços fortes sentado em seu trono no meio de Mil reis e cercado por todos os curos E ele também viu lá do Sazana e Karnai Sakuni, o filho de Suvala, sentados em seus respectivos assentos ao lado de Do Hildna E após aquele filho da linhagem de Dazarra entrar na corte, o filho Dhritarashtra de grande fama se levantou de seu assento com seus Conselheiros para honrar o matador de Madu E Kesva então saudou os filhos De Dhritarashtra e todos os seus conselheiros como também os reis que Estavam Presentes lá, segundo as suas respectivas idades E a tchuta da tribo de Vrizni Então tomou seu lugar em um assento belo feito de ouro e coberto com um Tapete Bordado com ouro E o rei Kuru então ofereceu para Janardana uma vaca, e mel e Coalhos e água, e colocou a seu serviço palácios e mansões e o reino inteiro É Então os Kauravas, com todos os reis lá presentes, reverenciaram Govinda em Seu assento e parecendo o próprio sol em esplendor O culto estando terminado, o Rei do Hildna convidou a ele da tribo de Vrizni, aquele principal dos Vitoriosos Para comer em sua casa, Kesva, no entanto não aceitou o convite O rei Kuru Do Hildna sentado no meio dos Kuros, em uma voz amável, mas com fraude Espreitando atrás de suas palavras, olhando para Karna, e se dirigindo a Kesva Então disse, porque, ó Janardana, tu não aceitas os diversos tipos de iguarias e Bebidas, mantos e queimas que foram todos preparados e mantidos prontos para ti Tu concedeste ajuda para ambos os lados, tu estás engajado no bem de ambos Os partidos Tu és, além disso, o principal dos parentes de Dhritarashtra e muito Amado por ele Tu, ó Govinda, também conheces completamente religião e lucro E todas as coisas em detalhes Eu, portanto, desejo saber, ó portador do disco e Da massa, qual é a verdadeira razão dessa tua recusa? Vai Zampaiana continuou, Govinda de grande alma, de olhos como folhas de Lótus, então erguendo seu poderoso braço, direito, e em uma voz profunda como A das nuvens, respondeu ao rei em palavras excelentes repletas de razões Palavras que eram claras, distintas, corretamente pronunciadas, e sem uma única Letra suprimida, dizendo, enviados, ó rei, comem e aceitam adoração somente 179 Depois do sucesso de suas missões Portanto, ó Barata, depois que a minha Missão se tornar bem-sucedida, tu poderás entreter a mim e aos meus servidores Assim respondido, o filho de Dhritarashtra falou novamente para Janardana, não? Cabe a ti, ó Kesva, se comportar conosco dessa maneira Tu te tornas bem Sucedido ou frustrado, nós estamos nos esforçando para te agradar, ó matador de Madu, por causa do teu relacionamento conosco Parece, no entanto, que todos Os nossos esforços, ó toda linhagem de Dhritarashtra, são inúteis Nem nós vemos a Razão, ó matador de Madu, pela qual, ó principal dos homens, tu não aceitas o Culto oferecido por nós por amor e amizade Contigo, ó Govinda, nós não temos Hostilidade, nenhuma guerra Portanto, após reflexão, parecerá para ti que Palavras tais como essas não te ficam bem Vaisampayana continuou, assim abordado pelo rei, Janardana da linhagem de Dazarra, lançando seus olhos no filho de Dhritarashtra e em seus conselheiros Respondeu, dizendo, nem por desejo, nem por ira, nem por malícia, nem por lucro Nem por argumentação, nem por tentação eu abandonaria a virtude Uma pessoa Aceita a comida de outra quando ela está em infortúnio No momento, no entanto Ó rei, tu não inspiras amor em mim por meio de nenhuma ação tua, nem eu estou Mergulhado em infortúnio Sem nenhum motivo, ó rei, tu odeias, desde o momento De seu nascimento, os teus irmãos queridos e amáveis, os Pandavas, dotados de Todas as virtudes Esse teu ódio irracional pelos filhos de Parita não te fica bem Os filhos de Pandu são todos dedicados à virtude Quem, de fato, pode fazer a Eles a menor injúria Aquele que odeia a eles odeia a mim, aquele que os ama Ama a mim Saibas que os Pandavas vertuosos e eu temos só uma alma em Comum Aquele que, seguindo os impulsos da luxúria e ira, e por escuridão de Alma, odeia e procura ferir alguém que é possuidor de todas as boas qualidades é Considerado como o mais vil dos homens Aquele infeliz colérico de alma Descontrolada que, por ignorância e avareza odeia seus parentes dotados de Todas as qualidades auspiciosas, nunca pode desfrutar de sua prosperidade por Muito tempo Aquele, por outro lado que, por bons préstimos conquista o apoio de Pessoas dotadas de boas qualidades, mesmo que ele tenha aversão por elas Dentro de seu coração, desfruta de prosperidade e fama para sempre Maculado Pela maldade, todo esse alimento, portanto, não é digno de ser comido por mim Só o alimento fornecido por Vidura deve, eu penso, ser comido por mim Tendo dito isso para Duhildna que era sempre incapaz de tolerar qualquer Coisa contra seus próprios desejos, que as vadi armas poldarussas então saiu do Palácio resplandecente do filho de Dhritarashtra Ivasudev de grande alma de Braços fortes, saindo daquela mansão, dirigiu seus passos para a residência do Ilustre Vidura É, enquanto aquele poderosamente armado permaneceu dentro da Residência de Vidura, para lá foram até ele Drona, e Kripa, e Bishma, e Valika, e Muitos dos Kauravas E os Kauravas que foram lá se dirigiram a Madhav, o Matador heroico de Madhu, dizendo, ó tu da tribo de Vrizni, nós colocamos a tua Disposição nossas casas com toda a riqueza dentro delas O Matador de Madhu, de energia imensa, respondeu a eles dizendo, vocês Podem ir, eu estou muito honrado por essas suas ofertas E depois que os Kauros Tinham ido embora, Vidura com grande cuidado entreteve aquele herói invencível 180 Da linhagem de Dazahra com todos os objetos de desejo E Kunfi então colocou-a Frente do ilustre Kesva comida pura e saborosa em abundância Com ela o Matador de Madhu primeiro gratificou os brahmanes De fato, daquela comida ele Deu primeiro uma porção, junto com muita riqueza, para diversos brahmanes Familiarizados com os Vedas, e então para seus atendentes, como Vasvanu Meio dos Marutas, ele jantou o que restou da comida limpa e saborosa fornecida Por Vidura 92 Vaisampayana disse, depois que Kesva tinha jantado e estava revigorado Vidura disse a ele durante a noite, ó Kesva, essa tua chegada não foi bem Calculada, pois, ó Janardana, o filho de Dhritarashtra viola as regras de lucro e Religião, é mau e colérico, insulta os outros, embora desejoso de respeito, e Desobedece as ordens dos idosos Ele é, ó Madhav, um transgressor das Escrituras, ignorante, e de alma perversa, já tragado pelo destino, intratável, e Disposto a fazer mal para aqueles que procuram o bem dele Sua alma está Tomada por desejo e luxúria Ele tolamente se considera muito sábio Ele é o Inimigo de todos os seus amigos verdadeiros Sempre suspeitoso, sem nenhum Controle sobre sua alma, e ingrato, ele abandonou toda virtude e está em amor Com o pecado Ele é tolo, de mente pouco desenvolvida, um escravo de seus Sentidos, sempre obediente aos impulsos da luxúria e avareza, e irresoluto em Toda a ação que deve ser feita Ele é dotado desses e muitos outros defeitos Embora tu vais indicar para ele o que é para seu bem, ele, contudo desconsiderará Tudo isso, movido por orgulho e raiva Ele tem grande fé em Bhishma, e Drona, e Kripa, e Karna, e no filho de Drona, e de Ayadranfa, e, portanto, ele nunca fixa seu Coração na paz, ó Janardana Os filhos de Dritarashtra, com Karna, acreditam Firmemente que os Pandavas são incapazes até de olhar para Bhishma, Drona, e Outros heróis, sem falar de lutar contra eles O tolo do Hild na divisão limitada Tendo reunido um exército enorme considera, ó matador de Madhu, que os seus Propósitos já estão alcançados O tolo filho de Dritarashtra chegou à conclusão De que Karna, sem ajuda, é competente para vencer seus inimigos Ele, portanto, nunca fará as pazas Tu, ó Keshva, desejas estabelecer paz e sentimentos Fraternos entre os dois partidos Mas saibas que todos os filhos de Dritarashtra Chegaram à conclusão de que eles não devem dar para os Pandavas aquilo ao Qual, de fato, os últimos têm direito Com aqueles que estão assim decididos Tuas palavras certamente serão inúteis Onde, ó matador de Madhu, palavras Boas ou más, têm o mesmo efeito Nenhum homem sábio gastaria seu fôlego para Nada, como um cantor diante do surdo Como um brâmane diante de um conclave De Xandalas, as tuas palavras, ó Madhav, não imporiam respeito entre aqueles Patifis ignorantes e pecaminosos que não têm reverência por todos os que Merecem reverência Insensato, desde que ele tenha força, ele nunca obedecerá Aos teus conselhos Quaisquer palavras que tu possas falar para ele serão Completamente inúteis Não me parece apropriado, ó Krishna, que tu vais para o Meio daqueles canalhas de mente perversa reunidos Não me parece apropriado Ó Krishna, que indo para lá tu profiras palavras contra aqueles indivíduos de alma 181 Pecaminosa, insensatos e ínicos, fortes em número Por eles nunca terem Reverenciado os idosos, por eles terem sido cegados pela prosperidade e orgulho E devido ao orgulho de juventude e ira, eles nunca aceitarão o bom conselho que Tu possas colocar diante deles Ele reuniu um exército poderoso, ó Madhav, e ele Tem suas suspeitas de ti Ele, portanto, nunca obedecerá nenhum conselho que Tu possas oferecer Os filhos de Dhritarashtra, ó Janardana, estão inspirados com A firme crença de que no momento o próprio Indra, na vanguarda de todos os Celestiais, é incapaz de derrotá-los em batalha Eficazes como as tuas palavras Sem pressão, elas não virão a ter eficácia com pessoas impressionadas com Semelhante convicção e que sempre seguem os impulsos da luxúria E da ira Permanecendo no meio de suas tropas de Elafantes e de seu exército composto De carros e infantaria heróica, o tolo e pecaminoso do Hildna, com todos os Receios dissipados, considera que a terra inteira já foi subjugada por ele De fato, o Filho de Dhritarashtra cobiça o império extenso da terra sem quaisquer rivais A Paz, portanto, com ele é inalcançável Aquilo que ele tem em sua posse ele Considera como inalteravelmente seu Ai, a destruição sobre a terra parece estar Perto por causa de Duryodhana, pois, impelidos pelo destino, os reis da terra, com Todos os guerreiros Kshatriya, se reuniram, desejosos de lutar com os Pandavas Todos aqueles reis, ó Krishna, estão em inimizade contigo e todos foram privados De suas posses antes disso por ti Por medo de ti aqueles manarcas heroicos se Reuniram com Karna e fizeram uma aliança com os filhos de Dhritarashtra Indiferentes às suas próprias vidas, todos aqueles guerreiros se uniram com Do Hildnai estão cheios de alegria pela probabilidade de lutar com os Pandavas Ó herói da linhagem de Dazaha, não me parece recomendável que tu Andres no meio deles Como, ó opressor de inimigos, tu irás para o meio daqueles Teus inimigos numerosos, de almas perversas, e sentados juntos Ó tu de armas Pudarussas, tu és, de fato, incapaz de ser vencido pelos próprios deuses, e eu Conheço, ó matador de inimigos, tua coragem e inteligência Ó Madhav, o amor Que eu tenho por ti é igual ao que eu tenho pelos filhos de Pando Eu digo Portanto, estas palavras para ti por causa do meu afeto, respeito e amizade por ti Que necessidade há de expressar para ti o deleite que eu sinto ao te ver Pois tu Ó tu de olhos como o lótus, és a alma interna de todas as criaturas incorporadas Noventa e três O santo disse, aquilo, de fato, que deve ser dito por uma pessoa de grande Sabedoria, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém possuidor de grande Previdência, aquilo, de fato, que deve ser dito por alguém como tu para um amigo Como eu, aquilo, de fato, que é digno de ti, sendo compatível com virtude e lucro e Verdade, aquilo, ó vidura, foi dito por ti, como pai e mãe, para mim Isso que tu me Disseste é sem dúvida verdadeiro, digno de aprovação e consistente com o bom Censo Houve, no entanto, com atenção, ó vidura, a razão da minha vinda Conhecendo bem a pecaminosidade do filho de Dhritarashtra e a hostilidade dos Kshatriyas que tomaram o partido dele, eu ainda assim, ó vidura, vim aos curos Grande será o mérito ganho por aquele que libertar das malhas da morte a terra 182 Inteira, com seus elafantes, carros e corsés, oprimida por uma calamidade Terrível Se um homem que se esforça ao melhor de suas habilidades para realizar Uma ação virtuosa encontra o fracasso, eu não tenho a menor dúvida de que o Mérito daquela ação se torna seu, apesar de tal fracasso Também é sabido por Aqueles que são familiarizados com religião e escrituras que se uma pessoa Tendo planejado mentalmente cometer uma ação pecaminosa realmente não há Comete, o demérito daquela ação nunca pode ser dela Eu me esforçarei Sinceramente, ó vidura, para ocasionar a paz entre os curos e os rinjaias que Estão prestes a ser massacrados em batalha Aquela terrível calamidade, que Pinde sobre eles todos, tem sua origem na conduta dos curos, pois isso é devido Diretamente à ação de Duryodna e Karna, os outros kshatrias somente Seguindo a liderança desses dois Os eruditos consideram um canalha aquele que Por sua solicitação não procura salvar um amigo que está prestes a afundar em Calamidade Esforçando-se da melhor maneira que pode, até a ponto de agarrá-lo Pelos cabelos, uma pessoa deve procurar dissuadir um amigo de uma ação Imprópria Nesse caso, aquele que age assim, em vez de incorrer em crítica, colhe Elogios Cabe ao filho de Dhritarashtra, portanto, ó vidura, com seus conselheiros Aceitar meus conselhos bons e benéficos que são compatíveis com virtude e lucro E apropriados para dissipar a atual calamidade Eu, portanto, me esforçarei Sinceramente para ocasionar o bem dos filhos de Dhritarashtra e dos Pandavas Como também de todos os kshatrias sobre a face da Terra Se, enquanto me Esforçando para ocasionar o bem, de meus amigos, do Hildna me julgar Injustamente, eu terei a satisfação da minha própria consciência, e um amigo Verdadeiro é alguém que assume as funções de um intercessor quando Dissensões irrompem entre parentes A fim de que, além disso, pessoas injustas Tolas e hostis não digam depois que embora competente Krijuna não fez nenhuma Tentativa para impedir os zangados curos e os Pandavas de massacrarem uns Aos outros, eu vim aqui De fato, é para servir a ambos os partidos que eu vim Para cá Tendo-me esforçado para ocasionar paz, eu escaparei da reprovação de Todos os reis Se depois de escutar as minhas palavras auspiciosas, repletas de Virtude e lucro, o tolo do Hildna não aceitá-las, ele somente convidará seu Destino Se sem sacrificar os interesses dos Pandavas eu puder ocasionar paz Entre os curos, a minha conduta será considerada muito meritória, ó de grande Alma, e os próprios Kauravas estarão livres das malhas da morte Se os filhos de Dritarashtra refletirem calmamente sobre as palavras que eu falarei, palavras Repletas de sabedoria, compatíveis com retidão, e possuidoras de significado Importante, então essa paz que é meu objetivo será ocasionada e os Kauravas Também me adorarão, como o agente disso Se, por outro lado, eles procurarem Me ferir, eu te digo que todos os reis da terra, juntos, não estão à minha altura Como um bando de vedos incapazes de resistir diante de um leão enfurecido Vaisampayana continuou, tendo dito essas palavras, aquele touro da raça Vrisni e encantador dos Yadvas então se deitou em sua cama macia para Dormir 183 Noventa e quatro Vaisampayana disse, em tal conversa entre aquelas duas pessoas emanentes Ambas as quais eram dotadas de grande inteligência, aquela noite, luminosa com Estrelas brilhantes, passou De fato, a noite passou contra os desejos do ilustre Vidura, que tinha estado escutando a conversa variada de Krishna repleta de Virtude, lucro e desejo, e composta de palavras encantadoras e sílabas de Significado agradável, e também, contra, aqueles do próprio Krishna, de destreza Incomensurável, ouvindo discursos iguais em estilo e caráter Então, na alvorada Uma banda de coristas e bardos dotados de vozes melodiosas despertou Kesva Com sons agradáveis de conchas e pratos É, levantando-se da cama, Janardana Da linhagem de Dasarra, aquele touro entre todos os Satvatas, passou por todas As ações costumeiras da manhã E tendo-se purificado com um banho, recitado os Mantras sagrados e derramado libações de manteiga clarificada no fogo sacrifical Madhava enfeitou seu corpo e começou a cultuar o sol nascente E enquanto o invencível Krishna da linhagem de Dasarra ainda estava engajado em suas Devoções matinais, do Hildnai e o filho de Suvala, Sakuni, foram a ele e Disseram, Dritarashtra está sentado em sua corte, com todos os curos Encabeçados por Bhishma e com todos os reis da terra Eles estão todos Solicitando a tua presença, ó Govinda, como os celestiais no céu desejando a Presença do próprio Sakra Assim abordado, Govinda cumprimentou ambos com Perguntas gentes e cortisas E quando o sol tinha subido um pouco mais Janardana, aquele castigador de inimigos, convocando vários brahmanis, fez-a Eles presentes de ouro e mantos e vacas e corséis E depois que ele tinha doado Dessa maneira muita riqueza e tomado seu lugar, seu motorista, Daruka, chegou e Saudou aquele herói invicto da linhagem de Dasarra E Daruka logo retornou com O carro grande e brilhante de seu chefe e equipado com fileiras de sinos tilintantes e Adornado com corséis excelentes E compreendendo que seu carro vistoso Enfeitado com todos os ornamentos e produzindo um som profundo como o Rebombo das massas pudarussas de nuvens estava pronto, Janardana de grande Alma, aquele encantador de todos os Yadvas, andando ao redor do fogo sagrado E de um grupo de brahmanis, e colocando a pedra preciosa conhecida pelo nome De Kaustuba, e resplandecendo com beleza, cercado pelos curos, e bem Protegido pelos vrisnis, subiu nele E Vidura, conhecedor de todos os preceitos De religião, seguiu em seu próprio carro aquele descendente da linhagem de Dasarra, aquela mais importante de todas as criaturas vivas, aquele mais notável De todos os homens dotados de inteligência E do Hildna e o filho de Suvala Sakuni também em um carro seguiram Krishna, aquele castigador de inimigos É Suthiaki e Krita Varman e os outros poderosos guerreiros em carros da tribo Vrisni Todos foram atrás de Krishna em carros e corsés e ela Fantes É, ó rei, os carros Belos daqueles heróis, adornados com ouro e puxados por corsés excelentes e Cada um produzindo um estrépito alto, conforme eles avançavam, brilhavam Gloriosamente E Kesva, dotado de grande inteligência, irradiante com beleza Logo chegou a uma rua larga que tinha sido previamente varrida e regada, e que Era digna de ser usada pelo maior dos reis E quando aquele filho da linhagem de Das arra partiu, pratos começaram a ser tocados, e conchas começaram a ser 184 Sopradas, e outros instrumentos também a emitir sua música E grande número de Heróis jovens, os mais notáveis no mundo por heroísmo, e possuidores de bravura Semelhante à do leão, seguiram, cercando o carro de Sauri E muitos milhares de Soldados, vestidos em trajes matizados, portando espadas e lanças e mateados Marcharam à frente de Kesva E havia 500 elafantes no total, e carros aos Milhares, que seguiram aquele herói invicto da linhagem de Das arra enquanto ele Prosseguia É, ó castigador de inimigos, todos os cidadãos da capital, de todas as Idades e ambos os sexos, desejosos de ver Janardana, saíram às ruas E os Terraços e varandas das casas estavam tão apinhados com damas que as casas Estavam prestes a cair com o peso Irreverenciado pelos curos, e escutando Várias palavras agradáveis, e respondendo os cumprimentos de todos como cada Um merecia, Kesva seguiu ao longo da rua, lançando seus olhares em todos É Finalmente, quando Kesva alcançou a corte curo, seus servidores ruidosamente Sopraram suas conchas e trombetas e encheram o firmamento com aquele Cléé É, nisso, toda a assembleia de res, de destreza incomensurável, tremeu Com deleite na expectativa de logo fixar seus olhos em Krishna E ouvindo-o Estrépito de seu carro, que ressoava como o ribombo profundo de nuvens Carregadas de chuva, os manarcas compreenderam que Krishna estava perto, e Os pelos de seus corpos se arrepiaram de prazer E tendo alcançado o portão da Corte, Sauri, aquele touro entre os Satvatas, descendo de seu carro, que parecia O topo de Kailasa, entrou na corte que parecia uma massa de nuvens recém Surgidas, e brilhava com beleza, e parecia a própria residência do grande Indra É Aquele herói ilustre entrou na corte, de braços dados com Vidura e Suthiakidi Ambos os lados, e eclipsando com seu próprio esplendor de todos os curos Com o sol eclipsando o brilho das luzes menores no firmamento E diante de Vasudev sentavam Sikarna e Duhyodna, enquanto atrás dele estavam Sentados os vrisnis com Krita Varman, e Bhishma e Drona, e outros com Dritarashtra estavam a ponto de se levantar de seus assentos para honrar Janardana De fato, logo que ele, da linhagem de Dazarra, chegou, o ilustre Monarca cego, Drona e Bhishma, todos se levantaram de seus assentos É Quando aquele soberano poderoso de homens, o rei Dritarashtra, se ergueu de Seu assento, aqueles reis aos milhares em volta dele se levantaram todos Também E por ordem de Dritarashtra, um belo assento todo coberto e adornado Com ouro foi mantido lá para Krishna E depois de tomar seu lugar Madhav Cumprimentou sorridente o rei, e Bhishma, e Drona, e todos os outros soberanos Cada um segundo sua idade E todos os reis da terra, e todos os curos também Vendo que as vá chegar àquela assembleia, o reverenciaram devidamente É Quando aquele castigador de inimigos, aquele subjugador de cidades hostis Aquele herói da linhagem de Dazarra estava sentado lá, ele viu os rissis a quem Ele tinha visto enquanto seguia para Astinapura, permanecendo no firmamento E vendo aqueles rissis com Narada em sua chefia, ele da linhagem de Dazarra se Dirigiu lentamente a Bhishma, o filho de Sunutano, dizendo Ó rei, os rissis vieram Para ver este nosso conclave terrestre Convida-os com oferta de assentos e Cortesia abundante, pois se eles não se sentarem ninguém aqui é capaz de tomar Seu assento Que culto adequado, portanto, seja oferecido rapidamente para estes Rissis com almas sob controle apropriado E vendo os rissis então no portão do Palácio, o filho de Sunutano rapidamente mandou os empregados trazerem 185 Assentos para eles E logo eles trouxeram assentos grandes e belos bordados Com ouro e enfeitados com joias E depois que os rissis, ó barata, tinham tomado Seus lugares e aceitado os aranguias oferecidos a eles, Krishna tomou seu assento E assim também os reis E do Sazana deu um assento excelente para Suthiaki Enquanto Vivingsati deu outro dourado para Krita Varman E não longe de onde Krishna estava, aquele par ilustre e colérico, Karna e do Hyodna, estava sentado Junto no mesmo assento E Sakuni, o rei de Gandhara, cercado pelos chefes de Seu país, sentava lá, ó rei, com seu filho ao seu lado E vidura de grande alma se Sentava em um assento enfeitado com pedras preciosas coberto com uma Camursa branca que quase tocava o assento de Krishna E todos os reis na Assembleia, embora eles olhassem para Janardana da linhagem de Dazarapur Um longo tempo, não estavam, no entanto, satisfeitos em olhá-lo, como bebedores De Anrita que nunca ficam saciados ao beber em medida atrás de medida É Janardana vestido em mantos amarelos da cor da flor Gratassi estava sentado no Meio daquela assembleia como uma safira engastada em ouro E depois que Govinda tinha tomado seu assento um completo silêncio se seguiu, pois ninguém Lá presente falou uma única palavra 95 Vai Zampayana disse, e depois que todos os reis tinham se sentado e total Silêncio tinha se seguido, Krishna, possuidor de dentes excelentes e tendo uma Voz profunda como a do tambor, começou a falar E Madhav, embora ele se Dirige-se a Dhritarashtra, falou em uma voz profunda como o ribombo das nuvens Na estação chuvosa, fazendo a assembleia inteira ouvir E ele disse, para que, ó Barata, a paz possa ser estabelecida entre os Kuros e os Pandavas sem um Massacre de heróis, eu vim aqui Além disso, ó rei, eu não tenho outras palavras Benéficas para proferir, ó castigador de inimigos, tudo o que deve ser aprendido Neste mundo já é conhecido por ti Esta tua linhagem, ó rei, devido a sua erudição E comportamento, e devido a ela ser também adornada com todas as habilidades É a mais distinta entre todas as dinastias reais Alegria pela felicidade dos outros Aflição à visão da tristeza de outras pessoas, desejo de aliviar a angústia Abstenção de ferir, sinceridade, perdão, e veracidade, esses, ó Barata Prevalecem entre os Kuros Então a tua linhagem, portanto, ó rei, é tão nobre, que Seria uma pena se alguma coisa imprópria fosse feita por alguém pertencente a Ela, e maior pena ainda se isso fosse feito por ti Ó chefe dos Kuros, tu és o Primeiro daqueles que devem reprimir os Kuros e eles se comportarem Fraudulentamente em relação a estranhos ou aqueles incluídos com eles mesmos Saibas, ó toda linhagem de Kuro, que é seis teus filhos pecaminosos Encabeçados por Duhildna, abandonando virtude e lucro, desconsiderando-a Moralidade, e privados de sua razão pela avareza, estão agora agindo muito Injustamente em relação, ó touro dos homens, aos seus principais parentes Esse Perigo terrível, que ameaça a todos, tem sua origem na conduta dos Kuros Se tu Te tornares indiferente a isso, isso então produzirá uma matança geral Se, ó Barata, tu estiveres disposto, tu podes ser capaz de atenuar esse perigo agora Mesmo, pois, ó touro da raça Barata, a paz, eu penso, não é de aquisição difícil 186 O estabelecimento da paz, ó rei, depende de ti e de mim mesmo, ó monarca Corrige os teus filhos, ó tu da família de Kuro, e eu corrigirei os Pandavas Qualquer que seja o teu comando, ó rei, cabe aos teus filhos com seus seguidores Obedecê-lo Se, além disso, eles viverem em obediência a ti, isso seria o melhor O que eles poderiam fazer? Se tu te esforçares pela paz por reprimires os teus filhos Isso será para o teu benefício, ó rei, como também para o benefício dos Pandavas Tendo refletido com cuidado, age tu mesmo, ó rei Que aqueles filhos De Barata, os Pandavas, sejam, ó soberano de homens, teus aliados Auxiliado Pelos Pandavas, ó rei, procura ambos, religião e lucro Por todo o esforço em teu Poder, tu não pudes ter, ó rei, aliados como eles que são de tal maneira Protegido Pelos ilustres filhos de Pandu, o próprio Indra na chefia dos celestiais não será Capaz de te derrotar Como seria possível então para Miras terrestres resistir A tua destreza Se com Bishma, e Drona, e Kripa, e Karna, e Vivingsati, e Asvatamã, Vikarna, e Somadata, e Valika e o chefe dos Sindus, e o Soberano dos Kalingas, e Sudactina, o rei dos Canvojas, estivessem E o Dishira, e Bimazena e Saviazachin, e os Gêmeos, e Sissutiaki de Energia Poderosa, e o Yutsu, aquele poderoso guerreiro em carro, estivessem Posicionados, quem, ó touro da raça barata, de tal inteligência mal orientada Lutaria com eles Se, ó matador de inimigos, tu tiveres os Kuros e os Pandavas-te Apoiando, a soberania do mundo inteiro e a invencibilidade diante de todos os Inimigos serão tuas Todos os soberanos da terra, ó monarca, que são iguais ou Superiores a ti, então procurarão aliança contigo Protegido por todos os lados por Filhos, nitos, pais, irmãos, e amigos, tu poderás então viver em felicidade Excelente Mantendo-os diante de ti e tratando-os com bondade como nos tempos De antigamente tu, ó monarca, desfrutarás da soberania da terra inteira Com Estes como teus partidários e com os filhos de Pando também, ó barata, tu serás Capaz de conquistar a todos os teus inimigos Essa mesma é a tua melhor Vantagem Se, ó castigador de inimigos, tu estiveres unido com teus filhos e Parentes e conselheiros, tu desfrutarás da soberania da terra inteira obtida para ti Por eles Em batalha, ó grande rei, somente uma destruição indiscriminada é Visível De fato, na destruição de ambos os partidos, que mérito tu vês Se os Pandavas forem massacrados em batalha, ou se os teus próprios filhos poderosos Cairem, desime, ó touro da raça barata, de que felicidade tu desfrutarás Todos Eles são corajosos e hábeis em armas Todos eles querem lutar, os Pandavas Como também os teus filhos Ó, salva-os do perigo terrível que os ameaça Depois da batalha tu não verás todos os Kuros ou todos os Pandavas, guerreiros Em carros mortos por guerreiros em carros, tu verás os heróis de ambos os Partidos reduzidos em número e força Todos os governantes da terra, ó melhor Dos reis, estão reunidos Excitados com raiva, eles certamente exterminarão a População da terra Salva, ó rei, o mundo Não deixes que a população da terra Seja exterminada Ó filho da linhagem de Kuro, se tu recuperares a tua disposição Natural, a terra poderá continuar a ser povoada como agora Salva, ó rei, estes Manarcas, que são todos de descendência pura, dotados de modéstia e Generosidade e piedade, e ligados uns aos outros por laços de relacionamento ou Aliança, do perigo terrível que os ameaça Abandonando cólera e inimizade, ó Castigador de inimigos, que estes res, abraçando uns aos outros em paz Comendo e bebendo juntos, vestidos em mantos excelentes e enfeitados com 187 Guirlandas, e fazendo cortesias uns para os outros, voltem para as suas Respectivas casas Que a afeição que tu tinhas pelos Pandavas seja reavivada em Teu peito, e que isso, ó touro da raça barata, leve ao estabelecimento da paz Privados de seu pai enquanto eles eram crianças, eles foram criados por ti Trata Usa agora como é adequado para ti, ó touro da raça barata, como se eles fossem Teus próprios filhos É teu dever protegê-los E especialmente é assim quando eles Estão aflitos Ó touro da raça barata, não deixes que tua virtude e lucro sejam Ambos perdidos Cumprimentando-te e propiciando-te, os Pandavas te disseram Por tua ordem nós temos, com nossos seguidores, sofrido grande miséria Por Esses doze anos nós vivemos nas florestas, e pelo décimo terceiro ano nós Vivemos incógnitos em uma parte habitada do mundo Nós não quebramos a Nossa promessa, acreditando firmemente que nosso pai também seria fiel a dele Que nós não violamos nossa palavra é conhecido pelos brámanes que estavam Conosco E como nós, ó touro da raça barata, cumprimos nossa promessa Cumpre a tua também Nós sofremos a maior miséria por muito tempo, mas nos Deixa agora ter a nossa parte do reino Totalmente familiarizado como tu és com Virtude e lucro, cabe a ti nos resgatar Sabendo que a nossa obediência é devida a Ti, nós temos passado quietamente por muita tristeza Comporta-te então em Relação a nós como um pai ou irmão Um preceptor deve se comportar como um Preceptor para com seus discípulos, e como discípulos nós estamos dispostos a Nos comportar como tais em relação a ti, nosso preceptor Age, portanto, conosco Como um preceptor deve agir Se nós erramos, é o dever do nosso pai nos corrigir Portanto, nos coloca no caminho e trilha tu também o caminho excelente da Retidão Aqueles teus filhos, ó touro da raça barata, também disseram para estes Reis reunidos na corte estas palavras, se os membros de uma assembleia são Familiarizados com moralidade, nada impróprio deve ser permitido por eles Acontecer Onde, na presença dos membros vertuosos de uma assembleia, se Procura subjugar a retidão pela iniquidade, e a verdade pela mentira, são Aqueles Próprios membros que são derrotados e mortos Quando a retidão, perfurada pela Iniquidade, procura a proteção de uma assembleia, se a flecha não é extraída, são Os próprios membros que são perfurados por aquela flecha De fato, nesse caso, a Retidão mata os membros daquela assembleia, como um rio destruindo as raízes Das árvores em sua margem Julga agora, ó touro da raça barata Os pandavas Com seus olhos voltados para a retidão e refletindo sobre tudo, estão mantendo Uma atitude calma, e o que eles disseram é consistente com verdade e virtude e Justiça Ó soberano de homens, o que tu pudes dizer para eles, exceto que tu Estás disposto a devolver a eles seu reino Que estes soberanos da terra que Estão sentados aqui digam, qual deve ser a resposta Se te parece que o que eu falei depois de refletir bem sobre a virtude é verdadeiro, salva todos estes Kshatriyas, ó touro da raça barata, das malhas da morte Efetua a paz, ó chefe Da linhagem de barata, e não cidas a raiva Dando para os pandavas a sua Parte justa do reino paterno, desfruta então, com teus filhos, ó castigador de Inimigos, de felicidade e luxo, teus desejos sendo todos coroados com êxito Saibas que Yudhishthira sempre trilha o caminho que é trilhado pelos justos Tu Sabes também, ó rei, qual é o comportamento de Yudhishthira em relação a ti e Teus filhos Embora tu tenhas procurado matá-lo queimado e o tenhas exilado de Habitação humana, ainda assim ele voltou e mais uma vez depositou confiança em 188 Ti Além disso, tu com teus filhos não o baniste para Indraprasta Enquanto lá, ele Subjugou todos os reis da terra e ainda assim olhou para o teu rosto, ó rei, sem Procurar te desrespeitar Embora ele tenha se comportado dessa maneira, ainda Assim o filho de Suvala, desejoso de roubalo de seus domínios e riqueza e Posses, aplicou o meio muito eficaz do jogo de dados Reduzido àquela condição E até vendo Kriznan arrastada à Assembleia, Yudhishthira de alma Incomensurável, contudo, não se desviou dos deveres de um Kshatriya Com Relação a mim, eu desejo, ó Barata, o teu bem como também o deles Por causa De virtude, de lucro, de felicidade, fez as pazas, ó rei, e não permitas que a População da terra seja massacrada, considerando mal como bem e bem como Mal Reprime os teus filhos, ó monarca, que por cobiça foram longe demais Em Relação aos filhos de Parita, eles estão igualmente preparados para te atenderem Serviço respeitoso ou para lutar Adota aquilo que, ó castigador de inimigos, te Pareça ser para o teu bem Vai Zampayana continuou, todos os soberanos da terra lá presentes Aplaudiram muito as palavras de Kesva dentro de seus corações, mas nenhum Deles ousou dizer nada na presença de Duhildna 96 Vai Zampayana disse, ouvindo essas palavras proferidas por Kesva de Grande alma, todas as pessoas que estavam sentadas naquela assembleia Ficaram caladas, com seus cabelos arrepiados E todos os reis pensaram consigo Mesmos que não havia homem que ousaria responder aquele discurso E vendo Que todos os reis sentavam silenciosos, o filho de Jamadagni, se dirigindo a Duhildna, então disse estas palavras naquela assembleia de curos, ouve Confiantemente as minhas palavras ilustradas por um exemplo, e procura o teu Próprio benefício se o meu discurso se recomendar para ti Havia um rei Antigamente chamado Dambodbava, que era o chefe da terra Nós ouvimos Que a sua soberania se estendia sobre o mundo inteiro E aquele poderoso Guerreiro em carro, se levantando toda manhã depois que a noite tinha passado Chamava os brahmanis e os kshatriyas para si e lhes questionava, dizendo, seja Um sudra, um vaizia, um kshatriya, ou um brahmane, existe alguém que seja Superior ou mesmo igual a mim em batalha E proferindo essas palavras àquele Rei vagava pela terra, embriagado de orgulho e não pensando em nada mais É Aconteceu que certos brahmanis dotados de grandes almas, familiarizados com os Veidas, e não temendo nada sobre a terra, aconselharam o monarca, que Repetidamente se gabava de sua coragem, a refrear seu orgulho Mas embora Proibido por aqueles brahmanis de se jactar daquela maneira, o rei continuou a Fazer aos brahmanis como antes a mesma pergunta dia após dia E alguns brahmanis de grande alma então, dotados de mérito assético e conhecedores das Provas fornecidas pelos Veidas, ficaram cheios de raiva, e se dirigindo àquele rei Orgulhoso e vaidoso embriagado com prosperidade disseram a ele, a duas Pessoas que são os mais importantes de todos os homens e que são sempre Vitoriosos em batalha Tu, ó rei, de nenhuma maneira estarás à altura deles se tu 189 Procurares um confronto com qualquer um deles E assim abordado por eles, o rei Questionou aqueles brahmanis, dizendo, onde esses dois heróis podem ser Encontrados Em que linhagem eles são nascidos Que façanhas eles têm Realizado E quem são eles E os brahmanis responderam a ele, dizendo, é Sabido por nós que aquelas duas pessoas são os acetas chamados Nara e Narayana Os dois tomaram seus néscimentos na raça dos homens Vai e luta Com eles, ó rei É aquele par ilustre, Nara e Narayana, que está agora praticando As mais severas das penitências em uma região oculta das montanhas de Ganjamadana Ouvindo essas palavras dos brahmanis, aquele rei rapidamente Reuniu seu exército grande composto de seis tipos de tropas, carros, elafantes Cavalos, infantaria, veículos e outros exceto carros, e guerreiros lutando das Costas de camelos, e incapaz de tolerar a reputação deles, marchou para o local Onde aqueles acetas invencíveis estavam, e chegou às montanhas acidentadas e Terríveis de Ganjamadana Ele começou a procurar por aqueles rices, e Finalmente os encontrou escondidos dentro das florestas E vendo aquelas Melhores das pessoas emaciadas com fome e sede, suas veias inchadas e Visíveis, e eles mesmos muito afligidos pelos ventos frios e os raios quentes do Sol, ele se aproximou deles, e tocando seus pés, perguntou pelo seu bemestar É Os dois rices receberam o rei hospitaleiramente, com frutas e raízes, e um Assento e água E eles então perguntaram pelo propósito do rei, dizendo, que isto Seja feito E assim abordado por eles, o rei disse para eles as mesmas palavras Que ele costumava dizer para todos E ele disse, a terra inteira foi conquistada Pelo poder de minhas armas Todos os meus inimigos estão mortos Desejando Um combate com vocês dois eu vim para esta montanha Ofereçam-me essa Hospitalidade Eu venho nutrindo esse desejo por muito tempo Assim abordados Nara e Narayana disseram, ó melhor dos reis, cólera e cobiça não tem lugar Neste retiro Como pode uma batalha, portanto, ser possível aqui? Não há armas Aqui, e nada de iniquidade e malícia Procura batalha em outro lugar Há muitos Kshatriyas sobre a terra Rama continuou, embora assim abordado, o rei, contudo os pressionou para Lidar em combate Os rissis, no entanto, continuamente o acalmaram e deixaram Passar sua oportunidade O rei Dambodbava, ainda desejoso de lutar Repetidamente convocou aqueles rissis para o combate Nara, então, ó barata Pegando um punhado de folhas de grama, disse, desejoso de lutar como tu estás Vem, ó Kshatriya, e luta Pega todas as tuas armas, e organiza as tuas tropas Eu Refrearei a tua avidez por batalha futuramente Dambodbava então disse, se, ó Aceta, tu achas esta tua arma adequada para ser usada contra nós, eu lutarei Contigo embora tu uses esta arma, pois eu vim aqui desejoso de lutar Dizendo Isso, Dambodbava com todas as suas tropas, desejoso de matar aquele Aceta Cobriu todos os lados com uma chuva de flechas Aquele Aceta, no entanto, por Meio daquelas folhas de grama frustrou todas aquelas flechas terríveis do rei que Eram capazes de mutilar os corpos de guerreiros hostis O rissi invencível então Atirou em direção ao rei sua própria arma terrível feita de folhas de grama e que Não podia ser neutralizada E muito extraordinário foi o que aconteceu, pois aquele Aceta, incapaz de erar seu alvo, perfurou e cortou, por meio daquelas folhas de Grama somente, os olhos e orelhas e narizes dos guerreiros hostis, ajudado 190 Também por seu poder de ilusão E vendo o firmamento inteiro alvejado por Aquelas folhas de grama, o rei caiu aos pés do rissi e disse, que eu seja Abençoado Sempre inclinado a conceder proteção àqueles que a procuravam Nara então, ó rei, disse aquele monarca, se obediente aos brahmanis e se Virtuoso Nunca faças isso novamente Ó rei, ó tigre entre manarcas, um Conquistador de cidades hostis, um kshatriya consciente dos deveres da sua Própria classe nunca deve, nem dentro de seu coração, ser como tu és Cheio de Orgulho, nunca insultes ninguém em nenhuma ocasião, seja inferior ou superior a Te Tal conduta te ficará bem Adquirindo sabedoria, abandonando cobiça e Orgulho, controlando a tua alma, reprimindo tuas paixões, praticando perdão e Humildade, e te tornando amável, ó rei, vai, e cuida dos teus súditos Sem Averiguar a força e a fraqueza dos homens, nunca insultes ninguém sob quaisquer Circunstâncias Abençoado sejas tu, e com nossa permissão, vai, e nunca mais te Camportes dessa maneira Por nossa ordem, pergunta sempre aos Bramanizã Respeito do que é para o teu bem O rei então, reverenciando os pés daqueles Dois rices ilustres, voltou para a sua cidade, e desde aquele tempo começou a Praticar retidão Grandiosa de fato foi aquela façanha realizada antigamente por Nara Narayana, além disso, se tornou superior a Nara por muito mais qualidades Portanto, ó rei, antes que armas tais como Kakudika, Sukha, Naka Akshi Santarjana, Santana, Nartana, Gora, e as Yamodaka sejam colocadas na Corda daquele melhor dos arcos chamado Gandiva, vai até Danandjaya, pondo de Lado o teu orgulho Atingidos por essas armas, os homens sempre entregam suas Vidas De fato, essas armas têm outros significados correspondentes às oito Paixões, como luxúria, ira, cobiça, vaidade, insolência, orgulho, malícia e egoísmo Atingidos por elas, os homens são confundidos, e se movem freneticamente Privados de razão Sob a sua influência, as pessoas sempre dormem Pesadamente, fazem tolices, vomitam, espelhem urina e fezes, choram e riem Constantemente De fato, é irresistível em luta aquele Arjuna que tem Narayana Com o amigo, o criador e senhor de todos os mundos, totalmente familiarizado Com o rumo de tudo Quem há nos três mundos, ó Barata, que ousaria derrotar Aquele herói, destino de estandarte de macaco, que não tem igual em batalha Inúmeráveis são as virtudes que residem em Parf Janardana, além disso, é superior a ele Tu mesmo és bem familiarizado com Danandjaya, o filho de Kunf Aqueles que eram Nara e Narayana nos tempos antigos são agora Arjuna e Kesva Saibas então, ó grande rei, quem são aquelas pessoas corajosas e Importantes Se tu acreditas nisso e não suspeitas de mim adota uma resolução Virtuosa e fez as pazas com os filhos de Pando Se tu consideras isto como teu Bem, isto é, que não deve haver desunião em tua família, então fez as pazas, ó Principal da família de Barata, e não fixes teu coração na batalha Ó tu que és o Principal da linhagem de Kuro, a família a qual tu pertences é muito respeitada Sobre a terra Que esse respeito continue a ser prestado a ela Abençoado sejas Tu, pensa no que levará ao teu próprio bem-estar 191 97 Vaisampayana disse, tendo escutado as palavras de Jamadagnia, o ilustre Rissi Kawa também disse estas palavras para do Hildna naquela assembleia Dos Kuros Kawa disse, Brahman, o avô do universo, é indestrutível e eterno Aqueles Rissis ilustres, Nara e Narayana, são do mesmo caráter De todos os filhos de Aditi, somente Vishnu é eterno Só ele é inconquistável e indestrutível, existindo Para sempre, o senhor de tudo, e o possuidor de atributos da Vinos Todos os Outros, como o sol e a lua, terra e água, vento, fogo e firmamento, planetas, e Estrelas, estão sujeitos à destruição Todos esses, quando chega o fim do Universo, partem dos três mundos Eles são destruídos e criados repetidas vezes Outros também, como homens e animais e aves, e criaturas pertencentes a outras Ordens de existência viva, de fato, tudo o que se move neste mundo de homens é Dotado de vida curta E com relação aos reis, todos eles, tendo desfrutado de Grande prosperidade, alcançam, finalmente, a hora da destruição e renascem para Desfrutar dos resultados de atos bons e maus Cabe a ti então fazer as pazes com Yudhishthira Que os Pandavas e os Kauravas governem juntos esta terra Oh! Suildjana, uma pessoa não deve pensar desta maneira, eu sou forte, pois, oh! Touro entre homens, é visto que há pessoas mais fortes do que aquelas Geralmente consideradas fortes Oh! Filho da linhagem de Kuru, força física mau é Considerada como força por aqueles que são realmente fortes Em relação aos Pandavas, dotados como todos eles são de destreza igual a dos celestiais, eles São também considerados fortes Relacionado a isso é citada uma história antiga Como exemplo, a história, a saber, de Matali procurando por um noivo a quem Entregar sua filha O rei dos três mundos, Indra, tinha um quadrigaril, chamado Matali, a quem ele amava ternamente Para ele nasceu uma filha célebre pelo Mundo por beleza Dotada de beleza celeste, aquela filha de Matali era conhecida Pelo nome de Gunakesi É, de fato, em graciosidade e simetria de figura corpórea Ela superava de longe os outros membros de seu sexo Sabendo que o momento Para entregar tinha chegado, Matali com sua esposa ficou muito ansioso Pensando, oh monarca, no que ele deveria fazer em seguida E ele pensou consigo Mesmo, ai, o nascimento de uma filha nas famílias daqueles que são bem Educados e de nascimento elevado e possuidores de reputação e humildade de Caráter é sempre acompanhado de maus resultados Filhas, quando nascidas em Famílias respeitáveis, sempre põem em perigo a honra de três famílias, isto é, suas Famílias materna e paterna e a família na qual elas são adotadas por casamento Olhando pela visão da minha mente os mundos de deuses e homens, eu tenho Procurado em ambos, mas eu não encontrei nenhum noivo elegível Kama continuou, e assim aconteceu que entre os deuses, os Daityas e Gandharvs, homens e rices numerosos, ninguém era considerado por Matali Com um marido elegível para sua filha E tendo tido uma consulta então à noite Com sua esposa Sudharma, Matali fixou seu coração em fazer uma viagem ao Mundo dos Nagas E ele pensou consigo mesmo, entre deuses e homens eu não Encontrei um marido adequado, em relação à beleza, para minha Gunakesi 192 Certamente, alguém poderá ser encontrado entre os Nagas E dizendo isso ele se Despediu de sua esposa, e cheirando a cabeça de sua filha Matali entrou nas Regiões inferiores 98 Kama disse, quando Matali estava seguindo seu caminho, ele viu o grande Rissinarada indo à vontade prestar uma visita a Varuna, o deus das águas É Vendo Matali, Narada questionou-lhe, dizendo, para onde tu vais É, ó Quadrigariu, em alguma missão própria, ou é por ordem de Satacrato que esta tua Viagem é empreendida Assim abordado no caminho por Narada que estava Seguindo em direção ao seu destino, Matali devidamente informou a Narada sobre A sua missão E o Rissi, informado de tudo, então disse para Matali, nós iremos Juntos Com relação a mim, é para ver o senhor das águas que eu estou Procedendo, tendo deixado os céus, procurando as regiões inferiores, eu direi tudo A você Depois de uma boa procura lá, nós escolheremos um noivo, ó Matali É Penetrando então nas regiões inferiores, aquele par ilustre, Matali e Narada, viu Aquele regente do mundo, o senhor das águas E lá Narada recebeu culto devido A um Rissi celeste, e Matali recebeu aquele igual ao que é oferecido ao grande Indra E ambos habilidosos em negócios informaram Varuna de seu propósito, e Obtendo sua permissão eles começaram a vagar naquela região dos Nagas É Narada que conhecia todos os residentes das regiões inferiores então começou a Descrever em detalhes para seu companheiro tudo acerca dos habitantes do Mundo Naga E Narada disse, tu, ó Quadrigariu, viste Varuna cercado por seus filhos e Nitos Contempla os domínios do senhor das águas Ele é encantador por toda Parte, e cheio de riquezas O filho, dotado de grande sabedoria, de Varuna, o Senhor do Oceano, é mesmo muito distinto por sua conduta e disposição e por Sua santidade Possuidor de olhos parecidos com folhas de lótus, este Puskara É, de fato, o filho muito amado de Varuna, dotado de grande beleza e encantador De olhar Ele foi escolhido pela filha de Soma como marido Aquela filha de Soma Igual em beleza a uma segunda Srei, é conhecida pelo nome de Jotsnakali De Fato, é dito que ela uma vez antes tinha escolhido o mais velho e principal dos Filhos de Addi como seu marido Vê agora, ó companheiro do senhor dos Celestiais, aquela residência, feita totalmente de ouro, e cheia do vinho chamado Verani De fato, tendo obtido aquele vinho, os deuses adquirirão sua divindade Estas armas brilhantes também de todos os tipos que tu vês, pertencerão, ó Mata-lhe, aos Daitias que foram privados de sua soberania Estas armas não se Deterioram, e quando arremessadas no inimigo sempre voltam para a mão que as Lançou Obtidas pelos deuses como os despojos da guerra, elas requerem energia Mental considerável para serem usadas contra inimigos Aqui moravam Antigamente muitas tribos de Rakshasas e Daitias, possuidores de muitas espécies De armas celestes, mas eles foram todos vencidos pelos deuses Vê lá, no lago de Varuna está aquele fogo de chamas ardontes, e aquele disco de Vishnu cercado Pelo esplendor brilhante de imenso calor Vê, lá se encontra aquele arco nodoso 193 Que foi criado para a destruição do mundo Ele é sempre protegido com grande Vigilância pelos deuses, e é por causa deste arco que aquele manejado por Arjuna Recebeu seu nome Dotado da força de cem mil arcos, o poder que ele assume na Hora da batalha é indescritivelmente formidável Ele pune todos os reis Pecaminosos puníveis dotados da natureza de Rakshasas Esta arma feroz foi Primeiro criada por Bramã, o proferidor dos Veidas O grande preceptor Sukra Disse que esta arma é terrível em relação a todos os reis Dotada de grande Energia, ela é mantida pelos filhos do Senhor das Águas Vê, lá na sala do guarda Sol está o guarda-sol do Senhor das Águas Ele derrama chuvas refrescantes Como as nuvens A água caída deste guarda-sol, embora pura como a lua, é Contudo, envolvida por tal escuridão que ela não pode ser vista por ninguém Aqui Nestas regiões, ó Matali, são inúmeras as maravilhas a serem vistas O teu Negócio, no entanto, sofrerá se nós passarmos mais tempo aqui Nós, portanto Deixaremos esta região logo 99 Narada continuou Aqui no verdadeiro centro do mundo dos Nagas está Situada a cidade conhecida pelo nome de Patalão Célebre por todo o universo Ela é adorada pelos Daityas e Danavas Criaturas habitando a terra, se trazidas Para cá pela força da corrente de água, gritam ruidosamente, afligidas pelo medo Aqui o fogo conhecido pelo nome de Fogo Azura, ou Fogo Badava ou Vadava, e Que é alimentado por água brilha continuamente Retido firmemente pelo plano Dos celestiais, ele não se move, considerando-se limitado e confinado Foi aqui Que os deuses, tendo o primeiro vencido e matado seus inimigos, beberam o Anrita E depositaram o resíduo É deste lugar que o diminuir e aumentar da lua é visto É Aqui que o filho de Adte, Vishnu, de cabeça de cavalo, na repetição de toda Ocasião auspiciosa, se ergue, enchendo em três tempos o universo, também Chamado Suvarná, com o som de rinous e manutras védicos E porque todas as Formas jacosas tais como a lua e outras derramam sua água sobre a região Portanto esta região excelente foi chamada de Patala É daqui que o elefante Celeste Ayravata, para o benefício do universo, pega água fria para dá-la às Nuvens, e é esta água que Indra despeja como chuva Aqui moram diversas Espécies de animais aquáticos, de várias formas como o Tia e Ma e Peixe e outros que Subsistem dos raios da lua O quadrigário, aqui existem muitas espécies de Criaturas que morrem durante o dia, sendo perfuradas pelos raios do sol, mas Todas as quais revivem a noite, a razão sendo que a lua, se elevando aqui todo Dia, tocando aquelas criaturas falecidas com ânrita por meio de raios, que Constituem seus braços, as ressuscita por meio daquele toque Privados de sua Prosperidade por Vasva, é aqui que muitos danavas pecaminosos vivem presos Derrotados por ele e afligidos pelo tempo Foi aqui que o Senhor das Criaturas Aquele grande mestre de todos os seres criados, Mahadeva, praticou as mais Severas das austeridades ascéticas para o benefício de todas as criaturas Aqui Moram muitos regenerados e grandes rices cumpridores de votos chamados de O E emaciados com a recitação e estudo dos veidas, e que, tendo suspendido o ar 194 Vital chamado Prena, alcançaram o céu por força de suas austeridades É dito que Um homem adota o voto chamado Geo quando ele dorme onde quer que ele Deseje, e quando ele subsiste de qualquer coisa que outros coloquem diante dele E se veste com mantos que outros possam fornecer Aqui na raça do elefante Célebre suprática nasceram aqueles melhores dos elafanutes conhecidos pelos Nomes de Ayravata, Vamana, como Dayanjana, o primeiro sendo o rei de sua Tribo Vê, ó Matali, se há algum noivo aqui, que seja distinto pela posse de méritos Superiores, pois então eu irei até ele para respeitosamente pedi-lo para aceitar tua Filha Vê, aqui jaz um ovo nestas águas, resplandecendo com beleza Desde o Começo da criação ele está aqui Ele não se move, nem se rompe Eu nunca ouvi Alguém falando de seu nascimento ou natureza Ninguém sabe quem é seu pai ou Mãe É dito, ó Matali, que quando chega o fim do mundo, um poderoso fogo Irrompe de dentro dele, e se espalhando consome os três mundos com todos os Seus objetos móveis e imóveis Ouvindo essas palavras de Narada, Matali Respondeu a ele, dizendo, ninguém aqui me parece ser elegível Vamos embora Portanto, sem demora Sem Narada continuou, aqui é aquela espaçosa e célebre cidade das cidades Chamada Iraniapura, pertencente aos daityas e danavas, poso em do sem Diversos tipos de ilusão Aqui nestas regiões chamadas Patala ela foi construída Com grande cuidado pelo artífice divino, e planejada pelo danava maia Dotados De grande energia e heroísmo, muitos danavas, tendo obtido bençãos, de Brahman, antigamente viviam aqui, exibindo mil espécies diferentes de ilusão Eles não podiam ser vencidos por Sacra nem por algum outro celestial, isto é, por Yama, ou Varuna, ou o Senhor dos Tesouros, Kovera Aqui moram, ó Matali Aqueles ajuras chamados Calacanjas que surgiram de Vishnu, e aqueles Rakshasas também chamados Yatudhanas que surgiram dos pés de Brahman Todos eles são dotados de dentes terríveis, ímpeto terrível, a velocidade e bravura Do vento, e grande energia dependendo de poderes de ilusão Além desses, outra Classe de danavas chamados Nivatakavashas, que são invencíveis em batalha Tem sua residência aqui Tu sabes como Sacra não pode derrotá-los Muitas Vezes, ó Matali, tu, com teu filho Gomuka, e o chefe dos celestiais e marido de Sat, junto com seu filho, tiveste que te retirar diante deles Vezes, ó Matali, que são todas feitas de prata e ouro, e bem adornadas com decorações Feitas de acordo com as regras de arte Todas essas mansões são ornamentadas Com lápis lazuli e coral, e feitas refugentes com o brilho do Arcasfática, e o Brilho da pedra preciosa chamada Vajrasara E muitas dessas residências Suntosas parecem como se tivessem sido feitas do brilho dessas pedras Preciosas chamadas Padmaragas, ou de mármore claro, ou de madeira excelente E elas são também possuidoras do brilho do sol, ou do fogo ardente E todos os Edifícios, adornados com pedras preciosas e joias, são muito altos e próximos uns Dos outros De proporções espaçosas e grande beleza arquitetônica, é impossível Dizer de que material essas mansões são construídas ou descrever seu estilo de Beleza De fato, elas são extremamente belas por causa de suas decorações V 195 Estes ratiros dos daiteas para recreação e esporte, estas quemas deles para dormir Estes utensílios caros deles enfeitados com pedras preciosas, e estes assentos Também para seu uso Vê estas colinas deles, parecidas com as nuvens, aquelas Fontes de água, estas árvores também que se movem por sua própria vontade e Produzem todas as frutas e flores que alguém possa pedir Vê, ó Matali, se pode Há ver algum noivo aqui, aceitável para ti Se ninguém puder ser encontrado, nós Iremos, se tu quiseres, daqui para alguma outra parte do mundo Assim abordado Matali respondeu para Narada, dizendo, ó Rice Celeste, não me cabe fazer nada Que possa ser desagradável para os habitantes do céu Os deuses e os danavas Embora irmãos, estão sempre em hostilidades uns com os outros Como eu posso Portanto, fazer uma aliança com aqueles que são nossos inimigos Vamos Portanto, para algum outro lugar Não cabe a mim procurar entre os danavas Hein? Relação a ti, eu sei que o teu coração está sempre fixo em fomentar disputas 101 Narada disse, esta região pertence às aves, todas as quais possuem penas Excelentes Todas elas subsistem de cobras Elas nunca sentem nenhuma fadiga Ao empregar sua bravura, ou fazer viagens, ou conduzir cargas Esta raça, ó Quadrigariu, se multiplicou dos seis filhos de Garuda Eles são Sumuka Sunaman, Sunetra, Suvrantias, Suanchi e aquele príncipe das aves chamado Suvala Nascidas da linhagem de Kaziapa e aumentando a glória da família de Vinata Muitas criaturas aladas, as principais de sua espécie, por gerar filhos têm Fundado e aumentado mil dinastias de aves, todas dotadas de nobreza de sangue Todas essas criaturas são dotadas de grande prosperidade, tem o vórtice Auspicioso chamado Srevatsa, possuem grande riqueza, e são inspiradas com Grande poder Por suas ações elas podem ser citadas como pertencentes à Ordem Kshatriya, mas elas são todas sem nenhuma compaixão, subsistindo como Subsistem de cobras Elas nunca alcançam iluminação espiritual por matarem Seus parentes para comer Eu agora enumerarei as principais por seus nomes Ouve-me, ó Matali Essa raça é muito respeitada por causa da predileção que é Mostrada a ela por Vishnu Eles todos adoram Vishnu, e Vishnu é seu protetor Vishnu sempre mora em seus corações, e Vishnu é seu grande refúgio Estes Então são seus nomes, Suvarnashuda, Nagazindaruna, Shandatundaka, Anala Vaisalatsha, Kondalin, Pankajit, Vajuraviskamba, Vainatia, Vamana, Vatavega Desachatshu, Nimisha, Animissa, Trirava, Saptarava, Valmiki, Dipaka Daitiadvipa, Saridvipa, Sarasa, Padmaketana, Sumuka, Titranquetu, Chitravara Anaga, Mecharit, Komuda, Datsha, Sarpanta, Somabojana, Gurubara Capota, Surianetra, Shirantaka, Vishnu Jarman, Kumara, Parivarra, Hari Susvara, Madhuparka, Emavarna, Malaya, Matarizvan, Nizakara e Divakara Esses filhos de Garuda que eu citei moram somente em uma única província Desta região Eu mencionei só aqueles que ganharam distinção por poder, fama e Realizações Se tu não gostaste de ninguém aqui, vem, nós partiremos, ó Matali Eu te levarei para outra região onde tu possas achar um marido qualificado para Tua filha 196 102 Narada disse, a região onde nós estamos agora é chamada de Razatala e é Sétima camada abaixo da terra Aqui mora Surbi, a mãe de todas as vacas, ela Que nasceu do Anrita Ela sempre produz leite o qual é a essência de todas as Melhores coisas da terra, e que, excelente como é, e de um sabor, surge da Essência das seis diferentes espécies de sabores, que são mencionados A Própria impecável Surbi surgiu nos tempos passados da boca do avô, satisfeito Por beber o Anrita e vomitando as melhores coisas Um jato único somente de Seu leite, caindo na terra, criou o que é conhecido como o sagrado e o excelente Oceano Lácteo A margem desse oceano está sempre coberta por toda parte Com espuma branca parecendo um cinto de flores Aqueles melhores dos acetas Que são conhecidos pelo nome de bebedores de espuma moram em volta desse Oceano, subsistindo daquela espuma somente Eles são chamados de bebedores De espuma porque vivem, ó Matali, de nada mais salvo aquela espuma Engajados na prática das mais severas das austeridades, sabe-se que os próprios Deuses os temem Dela, Surbi, nasceram quatro outras vacas, ó Matali, que Sustentam os quatro quadrantes e, portanto, elas são chamadas de sustentadoras Dos quadrantes, de Kpali Nascida da própria Surbi, aquela que sustenta o Quadrante leste se chama Surupa A que sustenta o quadrante sul se chama Ansika Aquela vaca ilustre, ó Matali, de forma universal, que sustenta o Quadrante oeste governado por Varuna é conhecida pelo nome de Subadra O Quadrante norte abrangendo a região da virtude, e que recebeu o nome de Kuvera O senhor dos tesouros, é sustentado pela vaca chamada Sarvacamaduga Os Deuses, se unindo com os ajuras, e fazendo da montanha amendar a sua vara Bateram as águas do oceano e obtiveram o vinho chamado Verani, e, a deusa da Prosperidade e graça chamada, Lektmi, e Anrita, e aquele príncipe dos corceis Chamado o Shaisrava, e aquela melhor das joias chamada Kaustuba Aquelas Águas, ó Matali, que produziram essas coisas preciosas tinham sido todas Misturadas com o leite dessas quatro vacas Em relação a Surbi, o leite que ela Produziu-se tornou Svahra para aqueles que vivem de Svahra, Svadá para Aqueles que vivem de Svadá, e Anrita para aqueles que vivem de Anrita O Dístico, parelha de versos, que era cantado pelos habitantes de Razatala Antigamente, ainda é ouvido recitado no mundo pelas pessoas de erudição O Dístico é este, nem na região dos Nagas, nem em Svarga, nem em Vimana, nem Em Tripistapa a residência é tão feliz quanto em Razatala 197 103 Narada disse, esta principal das cidades que tu vês e que parece a Amaravati Do próprio chefe dos celestiais é conhecida pelo nome de Bogavati Ela é Governada por Vasuki, o rei dos Nagas Mora aqui aquele Sheshaki, por suas Austeridades ascéticas da principal ordem é capaz de sustentar essa terra com Toda a sua vastidão Seu corpo é como o de uma montanha branca Ele está Enfeitado com ornamentos celestes Ele tem mil cabeças Suas línguas são Ardonts como chamas de fogo, e ele é dotado de grande força Nesse lugar Moram em felicidade inúmeros Nagas, filhos de Surasa, possuidores de formas Diversas, e enfeitados com ornamentos de diversos tipos, portando os sinais de Pedras preciosas, suástica, círculos e recipientes para beber Todos eles dotados De grande força são ferozes por natureza Alguns têm mil cabeças, alguns Quinhentas, e alguns três E alguns têm duas cabeças, e alguns cinco, e alguns Têm sete faces E todos eles são possuidores de corpos enormes que parecem as Montanhas se estendendo sobre a terra Milhões e dezenas de milhões são eles Realmente, incontáveis, mesmo com relação àqueles que pertencem a uma única Família Ouve, no entanto, a mim enquanto eu se haitiou uns poucos dos mais famosos Entre eles Eles são Vassuki, Takshaka, Karkyotaka, Danjaya, Kalia, Nahusha Asvatara, Vakyakonda, Mane, Apurana, Kaga, Vamana, Elapatra, Kukura Kukuna, Ariaka, Nandaka, Kalasa, Potaka, Kalilazaka, Pinjaraka, Ayravata Sumamuka, Dadimuka, Suka, Naanda, Upanandaka, Apta, Kotaraka, Siki Nisturaka, Titiri, Astibadra, Komuda, Mailapindaka, os dois Padmas Pundarika, Pushpa, Mudgaraparnaka, Karavira, Pitaraka, Samvrita, Vrita Pindara, Vilavapatra, Mushikada, Sirissaka, Dilipa, Samkacircha, Jyotisca Apradita, Kauravia, Dritarashtra, Kuhara, Krizaka, Virajas, Darana, Savau Mukara, Jaya, Vidira, Andja, Visundi, Viraza, e Saraza Há esses e muitos Outros entre os filhos de Kasiapa Vê, ó Matali, se há alguém aqui a quento Puddes eleger Kama continuou, Matali enquanto isso tinha estado olhando atentamente para Uma pessoa que estava perto E depois que Narada tinha parado de falar, o Quadrigario Celeste com mente satisfeita questionou Rissi, dizendo, de que Linhagem é aquele encantador, aquele jovem gracioso de grande esplendor, que Está à frente de Ariaka da linhagem Kauravia Quem é seu pai, e quem é sua Mão? De que família Naga ele é? De fato, de que linhagem ele permanece como Uma haste elevada Por sua inteligência, sua paciência, sua beleza, e sua Juventude, o meu coração, ó Rissi Celeste, foi atraído para ele Aquele jovem será o Melhor dos meridos para a minha Gunakesi Kama continuou, vendo a satisfação de Matali ao ver o Naga chamado Sumuka, Narada informou-lhe sobre a nobreza de sua ascendência e de suas Façanhas E ele disse, nascido na linhagem de Ayravata aquele príncipe dos Nagas se chama Sumuka Ele é o neto favorito de Ariaka, e o filho da filha de Vamana O pai desse jovem era, ó Matali, o Naga chamado Shikura Não muito Antes ele foi morto pelo filho de Vinata Ouvindo isso Matali ficou muito satisfeito E se dirigindo a Narada o quadrigário disse, esse melhor dos Nagas é, ó senhor Muito aceitável para mim como gênero Fez um esforço para assegurá-lo, pois eu Estou muito satisfeito ao pensar em entregar a esse Naga, ó Milne, a minha filha Querida 104 Narada então disse, para Ariaka, este é o quadrigário de nome Matali Ele é Além disso, um amigo querido de Sacra Puro em conduta, ele tem uma excelente Disposição e possui virtudes numerosas Dotado de força mental, ele tem grande Energia e grande poder Ele é o amigo, conselheiro, e quadrigário de Sacra É Visto em toda batalha que é pouca a diferença que existe entre ele e Vasvain Relação à coragem e força Em todas as batalhas entre os deuses e ajuras é este Matali que dirige, só por meio de sua mente, aquele sempre vitorioso e melhor dos Carros pertencentes a Indra, que é puxado por mil corséis Vencidos por seu Manejo dos corséis, os inimigos dos deuses são subjugados por Vasva pelo uso De suas mãos Derrotados antes por Matali, os ajuras são posteriormente mortos Por Indra Matali tem uma filha excelente, que em beleza é incomparável no Mundo Sincera e possuídora de todas as habilidades, ela é conhecida pelo nome Digo na que se Ele estava procurando nos três mundos por um noivo elegível O tu Que és possuidor do esplendor de um celestial, teu neto, Sumuka, se tornou Aceitável para ele como marido para sua filha Se, ó melhor das serpunts, a sua Proposta for aceitável para ti, decide rapidamente, ó Ariaka, receber sua filha de Presente para teu neto Como Lekshmi na casa de Vishnu, ou Svaha naquela de Egne, assim que Gunakesi de cintura fina seja uma esposa em tua família Que Gunakesi, portanto seja aceita por ti para o teu neto, como Sati para Vasva que A merece Embora este jovem tenha perdido seu pai, contudo nós o escolhemos Por suas virtudes, e pela tua respeitabilidade e de Ayravata De fato, é pelos Méritos de Sumuka, sua disposição, pureza, autodomínio e outras qualificações Que Matali ficou desejoso de entregar sua filha para ele Cabe a ti, portanto, honrar Matali Kama continuou, assim abordado por Narada, Ariaka vendo seu neto Escolhido como noivo e se lembrando da morte de seu filho ficou cheio de alegria E tristeza ao mesmo tempo E ele então se dirigiu a Narada e disse, como, ó Risi Celeste, eu posso desejar Gunakesi como Nora Não é, ó grande Risi, que as tuas Palavras não são muito respeitadas por mim, pois quem não desejaria uma aliança Com o amigo de Indra Eu hesito, no entanto, ó grande Milne, por causa da Instabilidade da própria causa que não faria essa aliança durável Ó tu de grande Refulgência, o criador desse jovem, isto é, meu filho, foi devorado por Garuda Nós? Estamos cheios de tristeza por conta disso Mas pior ainda, ó senhor, o filho de Vinata, na hora de deixar estas regiões, disse, depois de um mês eu devorarei Este Sumuca também Certamente, isso acontecerá como ele disse, pois nós Sabemos com quem nós temos lidado Por causa dessas palavras, portanto, de Superna nós ficamos desconsolados Cento e noventa e nove Kama continuou, Matali então disse para Ariaka, eu formei um plano Este Teu neto está escolhido por mim como meu gênero Que este Naga então, indo Comigo e Narada, vá ao senhor do céu, o chefe dos celestiais, ó melhor dos Nagas Eu então me esforçarei para colocar obstáculos no caminho de Superna E Como um último recurso, nós averiguaremos o período de vida que foi concedido a Sumuca Abençoado sejas tu, ó Naga, deixa Sumuca, portanto, vir comigo a Presença do senhor dos celestiais Dizendo isso, eles levaram Sumuca com Eles, e todos os quatro, dotados de grande esplendor, indo para o céu viram Sacra, o chefe dos deuses, sentado em toda a sua glória E aconteceu que o Ilustre Vishnu de quatro braços estava também presente lá Narada então relatou Toda a história acerca de Matali e sua escolha Kama continuou, ouvindo tudo o que Narada disse, Vishnu se dirigiu a Por Andara, o senhor do universo, dizendo, que Anrita seja dado para este Jovem, e que ele seja feito imortal como os próprios deuses Que Matali, e Narada E Sumuca, ó Vasva, todos realizem seu desejo por meio da tua graça Por Andara, no entanto, refletindo sobre a bravura do filho divinata disse para Vishnu, que Anrita seja dado a ele por ti Assim abordado, Vishnu disse, tu és o Senhor de todas as criaturas móveis e imóveis Quem, ó senhor, recusaria um Presente feito por ti Por essas palavras Sacra deu para aquele Naga a extensão de Dias O matador de Vala e Vritra não fez dele um bebedor de Anrita Sumuca Tendo obtido aquele benefício, em realidade, se tornou Sumuca, literalmente Alguém que tem uma face bela ou excelente, pois seu rosto estava coberto de Sinais de alegria E tendo se casado com a filha de Matali ele voltou para casa Alegremente Inarada e Ariaka também cheios de alegria pelo êxito de seu Objetivo partiram, depois de terem adorado o glorioso chefe dos celestiais 105 Kawa disse, enquanto isso, ó Barata, o poderoso Garuda soube o que tinha Acontecido, isto é, a concessão por Sacra de extensão de Dias ao Naga Sumuca E cheio de grande ira aquele viajante do firmamento, Superna, atingindo os três Mundos com o furacão causado pelas batidas de suas asas, foi rapidamente até Vaz vá E Garuda disse, ó ilustre, me desrespeitando porque tu interferiste com O meu sustento Tendo-me concedido um benefício por tua própria vontade, por Que tu agora o retiras O Senhor Supremo de todas as criaturas, desde o início Ordenou qual deve ser meu alimento Porque tu então faicas no caminho daquele Decreto Divino Eu tinha escolhido esse grande Naga e tinha fixado o tempo, pois Ó Deus, eu pretendia oferecer a carne de seu corpo como sustento para a minha Numerosa prole Quando ele, portanto, obteve um benefício de ti e se tornou Indestrutível por mim, como eu posso de agora em diante ousar matar outro de Sua espécie Tu te daveres assim, ó Vaz vá, como tu queres Eu, no entanto Terei que morrer, como também os membros de minha família e os empregados Que eu contratei em minha casa Isso, eu penso, te satisfará, ó Vaz vá De fato, ó Matador de vala e vritra, eu mereço tudo isso, não, mais ainda, já que sendo o Senhor dos três mundos em força, eu, contudo, consenti em me tornar empregado Duzentos De outro Ó monarca dos três mundos, Vishnu, no entanto, não é a única causa da Minha inferioridade, pois embora, ó Vaz vá, eu seja realmente teu igual Entretanto a soberania dos três mundos se apoia em ti, ó chefe dos celestiais Como tu, eu também tenho uma filha de Daksha como mãe e Kasiapa como meu Pai Como tu, eu também posso, sem nenhuma fadiga, aguentar o peso dos três Mundos Eu tenho força que é incomensurável e incapaz de ser resistida por Qualquer criatura Na guerra com os Daityas eu também realizei grandes feitos Srutasri e Srutasena e Vivasvat, e Roshanamuka, e Prashura, e Kalakatsha Entre os filhos de Diff foram mortos por mim Pousando ainda sobre o mastro de Bandeira do carro do teu irmão mais novo eu o protejo cuidadosamente em Batalha, e às vezes eu também carrego esse teu irmão em minhas costas É Talvez, por isso que tu me desconsideras Quem mais há no universo que seja Capaz de carregar tais cargas pesadas Quem há que seja mais forte do que eu Embora eu seja superior, eu ainda carrego em minhas costas esse teu irmão mais Novo com todos os seus amigos Quando, no entanto, me desconsiderando tu Interferiste com minha alimentação, tu, ó Vazva, infligiste desgraça sobre mim Como esse teu irmão mais novo tem estado até agora me desgraçando por mim Fazer carregá-lo em minhas costas Em relação a ti, ó Vishnu, entre todos aqueles Dotados de coragem e força que nasceram do útero de Adti, tu és superior em Força Contudo eu te carrego sem nenhuma fadiga, com soma de minhas penas Pensa friamente então, ó irmão, quem entre nós é mais forte Kama continuou, ouvindo as palavras orgulhosas daquela ave Prenunciando Perigo o portador do disco, provocando Tarkishia ainda mais, disse a ele, embora Tão fraco, porque tu, ó Garuda, ainda te consideras forte Ó criatura, ouve para, não? Cabe a ti te vangloriar dessa maneira em nossa presença Os três mundos juntos Não podem suportar o peso do meu corpo Eu mesmo suporto o meu próprio peso E o teu também Aproxima-te agora, aguenta o peso deste meu braço direito Se tu Pilders aguentar isso a tua jactância será considerada razoável Dizendo isso, o Santo colocou seu braço nos ombros de Garuda Nisso o último caiu, afligido com Seu peso, confuso, e privado de seus sentidos E Garuda sentiu que o peso Daquele braço de Vishnu era tão grande como aquele da terra inteira com suas Montanhas Dotado de poder infinitamente maior, Vishnu, no entanto, não o afligiu Muito De fato, a Tchuta não tirou sua vida Aquele que percore o céu, afligido Então por aquele peso imenso, ofegou, e começou a perder suas penas Com Todos os membros enfraquecidos, e completamente confuso, Garuda estava Quase privado de sua razão O filho alado de Vinata então, assim confuso e quase Inconsciente, e completamente impotente, curvando-se a Vishnu de cabeça baixa Dirigiu-se a ele fracamente, dizendo, ó Senhor ilustre, a essência daquela força Que sustenta o universo reside neste teu corpo É de admirar, portanto, que eu Seja esmagado no solo por um único braço teu, esticado à tua vontade Cabe a ti Ó Senhor divino, perdoar esta criatura alada que pousa no teu mastro de bandeira Este tolo embriagado com orgulho de força, mas agora tornado completamente Incapaz Tua grande força, ó Senhor divino, nunca foi antes conhecida por mim Era por isso que eu considerava o meu próprio poder como inigualável Assim Abordado, o ilustre Vishnu ficou satisfeito, e se dirigindo a Garuda com afeição Disse, que o teu comportamento não seja assim novamente E dizendo isso 201 O Pendran jogou Sumuka com o dedo de seu pé sobre o peito de Garuda E desde Aquele tempo, ó rei, Garuda sempre viveu em amizade com aquela cobra Foi Assim, ó rei, que aquele poderoso e ilustre Garuda, o filho de Vinata, afligido pelo Poder de Vishnu, foi curado de seu orgulho Kama continuou, da mesma maneira, ó filho de Ganjari, tu vives, ó filho Enquanto tu não te aproximas dos filhos heroicos de Pandu em batalha Quem há? Akenbima, aquele principal dos batedores, aquele poderoso filho de Vayu, e Danandjaya, o filho de Indra, não possam matar em batalha O próprio Vishnu, e Vayu e Dharma, e os Asvins, esses deuses são teus inimigos Sem falar de um Confronto com eles, tu não és competente nem para olhar para eles no campo Portanto, ó príncipe, não coloques teu coração na guerra, que a paz seja feita Através da agência de Vasudev Cabe a ti salvar tua família dessa maneira Este Grande Asseta Narada testemunhou com seus próprios olhos o incidente, que eu Relatei para ti, o qual mostra a grandeza de Vishnu, e saibas que este Krishna é Aquele portador do disco e da massa Vaisampayana continuou, ao ouvir essas palavras do Hissi, do Hyodna Contraiu suas sobrancelhas e começou a respirar pesadamente E lançando seus Olhos então no filho de Radha, ele caiu na gargalhada E desprezando aquelas Palavras do Hissi, aquele canalha perverso começou a bater em sua coxa que Parecia com a tromba de um elefante E se dirigindo ao Hissi, ele disse, eu sou, ó Grande Hissi, precisamente o que o Criador me fez O que é para ser, deve ser O Que também foi ordenado no meu caso deve acontecer, eu não posso agir de Outra maneira De que utilidade essas declamações sem sentido, portanto, podem Ser 106 Jana Mejaya disse, interminavelmente dedicado ao mal, cegado pela avareza Viciado em comportamentos pecaminosos, decidido a trazer a destruição sobre Sua cabeça, inspirando aflição nos corações dos parentes, aumentando as dores Dos amigos, afligindo a todos os seus simpatizantes, aumentando as alegrias dos Inimigos, e trilhando o caminho errado, porque seus amigos não procuraram Reprimi-lo, e porque também aquele amigo formidável, da família de Kuro, o Santo, de alma tranquila, ou o avô não disseram nada a ele por afeição Vai Zampayana disse, sim, o santo falou Bishma também falou o que era Benéfico E Narada também falou muito Houve tudo o que eles disseram Vai Zampayana continuou, Narada disse, as pessoas que escutam os Conselhos de amigos são raras Também são raros os amigos que oferecem Conselhos benéficos, pois um amigo, necessitado de conselhos, nunca está lá Onde um amigo, oferecendo conselho, está Ó filho da linhagem de Kuro, eu Penso que as palavras dos amigos devem ser escutadas Obstinação deve ser Evitada, pois ela é repleta de grande mal Em relação a isso é citada uma velha História a respeito de Galava ter encontrado a desgraça por teimosia Nos tempos 202 Antigos, para testar Visvamitra, que estava então engajado em austeridades As céticas, Dharma foi pessoalmente até ele, tendo assumido a forma do Risi Vasishfa Assumindo dessa maneira, ó Bharata, a forma de um dos sete Risis, e Fingindo estar faminto e desejoso de comer, ele foi, ó rei, ao eremitério de Kauzika Nisso, Visvamitra, dominado por temor respeitoso, começou a cozinhar Charu Uma preparação de arroz e leite E pelo cuidado que ele tomou em preparar Aquela comida excelente ele não pode servir devidamente ao seu convidado É Não foi até depois de o convidado ter jantado a comida oferecida pelos outros Eremitas que Visvamitra conseguiu se aproximar dele com o Charu que ele tinha Cozinhado e que ainda estava fumegando Eu já jantei, espera aqui foram as Palavras que o santo disse E tendo dito isso o santo foi embora E por esse Motivo ilustre Visvamitra, ó rei, esperou lá E sustentando aquele alimento sobre Sua cabeça e segurando-o com seus braços, aquele aceta de votos rígidos ficou De pé em seu eremitério, imóvel com um poste, subsistindo de ar E enquanto ele Estava lá, uma seta de nome Galava, por motivos de respeito e reverência e Afeição e desejo de fazer o que era agradável, começou a lhe servir E depois que Cem anos tinham passado, Dharma, assumindo novamente a forma de Vassishva Se aproximou de Kauzika pelo desejo de comer E vendo o magnífico Risi Visvamitra, que era dotado de sabedoria superior De pé lá com aquela comida Sobre sua cabeça, ele mesmo subsistindo todo o tempo de ar Dharma aceitou Aquele alimento que ainda estava quente e fresco E tendo comido aquele Alimento, o Deus disse Eu estou satisfeito, ó rei-se regenerado E dizendo isso, ele Partiu E por essas palavras de Dharma, Visvamitra, privado da condição de Kshatriya por ser dotado da condição de um Brahmani, ficou cheio de alegria A história da promoção de Visvamitra para a condição de um Brahmani é muito Característica Engajado em uma disputa com o Risi Brahmani Vassishva, Visvamitra era Um rei Kshatriya, o filho de Kuzika, que descobriu, por experiência amarga, que a energia E poder Kshatriya auxiliados por toda a ciência de armas não tinha nenhuma eficácia Contra o poder de um Brahmani, pois Vassishva por meio de seus poderes asséticos criou Miriades e miriades de tropas ferozes que infligiram uma derrota notável ao Grande Rei Kshatriya Frustrado dessa maneira, Visvamitra se retirou para o leito de Imavati Prestou homenagem a Siva O Grande Deus apareceu e Visvamitra lhe pediu o domínio De toda a ciência de armas O Deus concedeu seu rogo Visvamitra então voltou e Procurou um combate com Vassishva, mas o último somente com a ajuda de seu bastão Brahmanico, bambu, frustrou as armas mais violentas de Visvamitra, mesmo as de eficácia Celeste Humilhado e desgraçado Visvamitra fixou seu coração em se tornar um Brahmani Ele abandonou seu reino e se retirando para as florestas com sua rainha Começou a praticar as mais severas austeridades Depois do término de 10 mil anos O Criador Brahma apareceu diante dele e se dirigiu a ele como um ricinobre Desanimado Por isso, ele se dedicou a austeridades ainda mais rígidas Finalmente, por ordem de Dharma, o Grande Rei Kshatriya se tornou um Brahmani Esse, nas Escrituras Rindus, é o Único caso de uma pessoa pertencente a uma ordem inferior se tornando um Brahmani por Meio de austeridades ascéticas E satisfeito como ele estava com os serviços e a devoção de seu discípulo, o Aceta Galava, Visvamitra se dirigiu a ele e disse, com a minha permissão, ó Galava, vai para onde quer que tu queiras Assim mandado por seu preceptor Galava, muito contente, disse em uma voz agradável para Visvamitra de Grande 203 Resplendor, que presente final eu farei para ti pelos teus serviços como Preceptor Ó concessor de honras, é por causa da doação, final, que um sacrifício Se torna bem-sucedido O doador de tais presentes obtém a emancipação De Fato, esses presentes constituem os resultados, que alguém desfruta no céu Eles São considerados como paz e tranquilidade personificados O que, portanto, eu Devo obter para o meu preceptor Ó, que isso seja dito O ilustre Visvamitra Sabia que ele realmente tinha sido conquistado por Galava por meio dos serviços Do último, e o risi, portanto, procurou dispensá-lo por dizer repetidamente, vai Vai Mas, apesar de ser repetidamente mandado embora por Visvamitra, Galava Contudo se dirigiu a ele dizendo, o que eu darei E vendo essa teimosia da parte Do aceta Galava, Visvamitra sentiu uma leve elevação de raiva e finalmente Disse, dá-me oitocentos corsés, todos os quais devem ser tão brancos quanto os Raios da lua, e todos os quais devem ter uma orelha preta Vai agora, ó Galava, e Não dá morse Fim da terceira parte Se inscreva no canal Curta o vídeo Traduzido para a prosa inglesa do texto sânscrito original Por Kisari Mohangaguli de 1883 a 1896 Traduzido para o português por Eleonora Maiar de 2005 a 2011 e Brevemente revisado pela tradutora em 2016 para alterações gramaticais E para a inclusão de marcadores Aviso de atribuição Digitalizado em sacredtests.com, 2004 Verificado por John Bruno Herr, outubro de 2004 Este texto é de domínio público Estes arquivos podem ser usados para qualquer propósito não comercial Desde que este aviso de atribuição seja mantido intacto